A presidência convoca, convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 36ª sessão ordinária, que iniciada às 13 horas e 47 minutos, encerrou-se às 15 horas. Lido e aprovada, a ata passa-se à ordem do dia. Anuncio, primeira sessão extraordinária do dia 19 de maio de 2021, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3825 de 21, de autoria dos deputados Marcos Lemos e André Siciliano, que institui o programa Titula Rio e da Outras Providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de política urbana, habitação e assuntos fundiários, favorável com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável de trabalho, legislação social, seguridade social, favorável com emendas de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com emendas da Comissão de Trabalho, legislação social, seguridade social e de orçamento, socialização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Zaidan, Luiz Paulo, Mônica Francisco, Dani Monteiro, novamente Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de política urbana, habitação e assuntos fundiários, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de trabalho e legislação social e seguridade social, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, deputado Jair Bictencourt, nosso amigo. Boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. O parecer é favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 e 17. Favorável com subemendas às emendas 6, 9 e 11. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 12. Pela prejudicabilidade da emenda 8, pela aprovação da emenda 15. Pela prejudicabilidade das emendas 10 e 18, pela aprovação da emenda 16. Contrário à emenda 7. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Para emitir parecer pela política urbana, habitação e assuntos fundiários, deputado Ezeidan. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Elomar Coelho. Deputado Elomar Coelho. Deputado Gustavo Schmid. Deputado Eurico Júnior. Peço para emitir o parecer. Relatoria especial, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o parecer da CCJ, no meu entendimento, contemplou o deputado Marcio Lemos. Todas as questões levantadas na audiência pública e participaram do deputado Valdeque, você excelente, o deputado Marcio Lemos, deputado Paul Torre, deputado Amorica Francisco, e entre outros. E acatado também a própria sugestão de um dos autores, deputado André Silva, para que a regularização fundiária ficasse restrita às áreas urbanas abençadas e consolidadas. No meu entendimento, foi um substitutivo que está amplamente democrático, tem participação da sociedade, faz parte, alguns tópicos inclusive, faz parte de um dos cinco eixos prioritários que está expresso na LDO. Então, Sr. Presidente, eu vou, no mérito, acompanhar o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Agricultura, deputado Val Seaz. Deputado Chico Machado. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Pedro Ricardo. Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Noel de Carvalho está presente, presidente. Ah, desculpa, deputado Noel de Carvalho. Eu acompanho o parecer da CCJ, favorável ao parecer da CCJ. Obrigado, deputado Noel. Obrigado. Para assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputada Tia Ju. Presidente, acompanho a CCJ. Obrigado, deputada Tia Ju. Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Dionísio Lins. Deputado Azeidã. Deputado Chico Machado. Deputado Luiz Martins. Deputado Felipe Obel. Deputado Flávio Serafini. Convido o deputado Márcio Pachico para emitir o parecer. Presidente, o parecer é na mesma linha. Presidente, eu estou aqui. Presidente. A gente também, eu estava organizando a internet. Então, desculpa, deputado Márcio Pachico. Deputado Flávio Serafini. Presidente. Esse projeto, tramitando, o deputado Max Lemos, autor do projeto, junto com o deputado André Siliano, permitiram um amplo diálogo que levou a muitas modificações, que as que aperfeiçoaram o projeto. Mas a gente tem um debate importante, que a gente faz junto aos movimentos sociais, pelo direito à moradia, que é, defende que o processo de titulação, ele se dê com base na concessão do direito real de uso. Porque essa é uma forma de você garantir que aquela titulação vai fazer com que aquela moradia permaneça como moradia social. e não abrindo espaço para que se dê um processo de gentrificação, de apropriação de terras, que eram moradia popular, que foram regulamentadas e que acabam deixando de ser pelo poder econômico. Então, a gente vai acompanhar o parecer da CCJ com essa única mudança, que depois vai ser fruto de um destaque que a gente vai fazer num momento posterior à votação do parecer, é que é essa única diferença, que é uma diferença de concepção, que acaba fazendo muita diferença e que, por isso, nós vamos manter. Então, a gente vai acompanhar a CCJ, mas com essa mudança no inciso que diz que a titulação vai se dar com direito real de uso. No artigo 3º, inciso 1º. Perfeito. Permitir parecer, pela defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, muito bom ver a diversidade na presidência da casa, isso traz o processo de uma mesa diretora mais fortalecida, eventualmente Tia Ju. Hoje, bom ver o senhor aí. Bom, sobre o parecer da comissão, acredito que o projeto foi debatido aqui na casa, houve audiência pública construída pela comissão do trabalho, acho que o autor se propôs a colocar o projeto em diálogo, e isso resultou em diversas emendas que aprimoraram o projeto, que trouxeram melhorias para esse projeto. Então, a maioria das emendas são muito boas e devem ser aproveitadas, com exceção da emenda 15. Então, o parecer é favorável à emenda 1 a 14, da 16 a 18 e contrário à emenda 15. Permitir parecer, pela comissão de orçamento e finanças, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Presidente, na mesma linha, já há pouco falada pelo deputado Spauly, agora não mais emitindo como fiz pela CCJ na forma, mas agora no mérito, eu queria exaltar aqui que nesse projeto, tanto o autor, deputado Márcio, e o coautor, deputado André Siliano, se dispuseram a fazer um debate, inclusive com o governo, no sentido de que isso fosse, e não por um papel do governo, mas fosse ampliado o debate democrático de forma mais extensa possível. Foi feito através de audiência pública, nós acolhemos as emendas, a nossa equipe da CCJ se debruçou junto com as equipes dos parlamentares que se envolveram no tema. Então, nós acreditamos que chegamos a um consenso frutuoso no tema, é importante para o Estado, é importante para quem, para os autores, mas é importante para essa Casa, pelo amplo debate democrático que foi feito no tema. Então, é nesse sentido que o meu parecer no orçamento, no mérito, é favorável. Com os pareceres emitidos... Com os pareceres emitidos, votação institutiva... Questão de ordem. Pois não, Deutora. Eu fui chamada por vossa excelência para emitir o parecer pela Comissão do Trabalho, mas eu estava entrando, organizando aqui a internet para entrar na sessão, e o meu áudio estava fechado. Então, eu gostaria que vossa excelência chamasse o trabalho. Está justificado. Obrigado. Com os pareceres emitidos... Você já emitiu o parecer, vossa excelência permitiu... Já foi emitido, a matéria é vencida, deputada. A gente já emitiu, o sábio Serafini emitiu o parecer. Ok. Deputado Serafini. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão, senhor presidente. Há dois destaques. Presidente, em discussão... Não, não está, tem processo de votação. Ainda está em processo de votação, deputado. Ele não discute mais. Ele não está discutindo, porque ele já está em processo de votação. A hora que terminar a votação, a vossa excelência é a declaração de voto. Há dois destaques sobre a mesa para aprovação. A emenda número 11 está prejudicada. A emenda número 11 está prejudicada. E a emenda número 7 para aprovação, que ela está com o parecer contrário. A emenda número 7 com o parecer contrário está para aprovação. Isso. Em votação, destaque, para aprovação da emenda número 7. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Espera aí. Pois não, deputado? Eu quero só apresentar a emenda para os deputados saberem o que eu... Foi aprovada. Não, foi reprovada. A 7, a 7, a 7 é o contrário. Olha só, só para organizar aqui. Nós estamos votando o destaque. A 7 foi reprovada. Foi rejeitada. Foi rejeitada. Aí, agora, nós estamos colocando em votação o destaque para aprovação. Presidente, eu estou pedindo para poder apresentar o voto. Senhor presidente. Dizer qual é o teor. Vamos encaminhar. Vamos organizar aqui. Deputado, só um pouquinho, deputado Marcos. O deputado Flávio Serafine vai ter a oportunidade de encaminhar a votação. Isso, isso. Mas, antes do deputado Flávio Serafine... É isso, deputado Marcos? Verificação nominal, então, senhor presidente. Espera aí, só um pouquinho. Vamos organizar aqui. Antes de dar a palavra para o encaminhamento do deputado Flávio Serafine, deputado Marcos. Senhor presidente, é só justamente... Eu acho que o deputado Márcio Pacheco está na mesma linha minha. Para esclarecimento, nós vamos ter que verificar o foro. O teor do destaque do deputado Serafine, no que eu estou entendendo, versa sobre a vedação do direito de propriedade. Me parece que é isso. Então, precisamos esclarecer o que é o destaque dele e submeter a discussão e votação. Porque nós temos um substitutivo, como disse o deputado Márcio Pacheco, e nós chegamos a um substitutivo que contemplou a praticamente todas as solicitações e emendas... Eu quero, inclusive, parabenizar a deputada Mônica, agradecer muito o empenho do deputado Luiz Paulo, agradecer o empenho do deputado Valdeck, do deputado Márcio Pacheco, quanto governo. Nós chegamos num substitutivo muito próximo... Nós chegamos num substitutivo muito próximo do entendimento de todos. Então, tem que esclarecer o destaque para os deputados entenderem o que está acontecendo. Está certo? Está certo. É exatamente isso. A única coisa que vai acontecer é a apresentação do destaque pelo deputado Flávio Serafine e vamos pedir a verificação de coro. A verificação nominal já está pedida. A verificação nominal já está pedida. O deputado apresenta e a votação ocorre contemplando o que foi acordado, inclusive, com feitura de audiência pública e demais decisões tomadas. Eu gostaria de pedir a vossa excelência tão logo ele apresente para que a gente possa discutir para poder demonstrar para os senhores deputados a modificação que vai haver no substitutivo. Perfeito, deputado Márcio. Então, para não ter mais... não alongar demais, deputado Flávio Serafine, eu peço ao plenário que me conceda essa possibilidade. Flávio Serafine dispõe de três minutos para fazer a apresentação e deputado Márcio faz o contraponto em três minutos e ainda votamos. Com a palavra, senhores que aprovam, permaneçam como estão com a minha proposta. Aprovada. Deputado Flávio Serafine. Obrigado, presidente. Acho que essa proposta de vossa excelência segue o regimento e ajuda a contribuir com o debate sobre esse projeto que o deputado Márcio Lemos já submeteu a tanta discussão com essa casa, sem dúvida nenhuma. Quero, em primeiro lugar, reconhecer que esse é um projeto que foi muito debatido nessa casa. O deputado Márcio Lemos, o deputado André Ciliano, o deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, acompanhou, tentou sintetizar esses debates nesse substitutivo. Mas tem um ponto, que não só a mim, mas toda a bancada do pessoal, a gente tem uma diferença no que diz respeito ao que significa um projeto de regularização fundiária visando garantir políticas de habitação de interesse social. A gente defende que quando você faz um projeto de regularização fundiária visando garantir a habitação de interesse social, você deve conceder direito real de uso. O que é isso? A pessoa passa a ter direito sobre aquela casa, ela pode reformar, ela pode ampliar, ela pode investir naquela casa, ela passa a ter o direito de moradia, mas você não dá uma titulação como se fosse uma propriedade privada que ela possa vender. Por que você faz isso? Porque dessa forma, dando direito real de uso, você concede àquela pessoa que ela pode usar aquele imóvel com a destinação que o governo quer quando faz a titulação, que é a destinação de habitação de interesse social. Pois caso você faça uma titulação privada, você abre espaço para que essa propriedade passe a ter outras destinações que não habitação de interesse social. Então, em áreas, por exemplo, que são de interesse da especulação imobiliária, é muito comum, após a titulação, virem grandes grupos econômicos, comprarem aquelas áreas e aquelas pessoas voltam a viver numa condição de não ter mais moradia para viver, porque aquela habitação que estava destinada à habitação de interesse social acabou tendo outra destinação. Isso não é uma coisa imediata, é um processo que tem a ver com o uso do solo na cidade. Então, a diferença que a gente da bancada está apresentando de destaque nesse projeto é que, ao invés de ter como uma titulação de propriedade privada, tem uma titulação de direito real de uso, que pode ser por tempo indeterminado, que pode ser por 100 anos, por 200 anos, para garantir que aquele imóvel regularizado vai ter como destinação ser uma habitação de interesse social. esse é o ponto central da nossa emenda e é isso que a gente defende. O Estado do Rio de Janeiro já fez isso muitas vezes em muitos processos de titulação e o que a gente apresenta é para que esse seja o modelo para garantir a finalidade de habitação de interesse social, inclusive resistindo às pressões da especulação imobiliária e do poder econômico para incorporar essas áreas. Presidente, eu gostaria de saber como é... eu gostaria... Não é não, deputado Gilmar? Eu queria saber como é que ficou acertado, por exemplo, a emenda número 11. Foi aprovada, foi aprovada com subemenda. Vamos terminar essa votação desse destaque e a gente já esclarece o restante. Com a palavra o deputado Max Lemos. Sr. Presidente, senhores deputados e deputadas, primeiro, repito aqui o meu agradecimento aos deputados que debateram conosco esse tema. Esqueci de citar aqui a deputada Zaidan, que teve uma grande participação também, já agradecia que o deputado Lúcio Paulo, deputada Mônica, deputado Valdeck, deputado Márcio Pacheco tiveram uma participação grande nesse debate. E, como já foi dito aqui, presidente, nós, como já foi dito aqui, presidente, nós fizemos um amplo debate sobre esse tema. Abrimos de verdade para a discussão porque trata-se de um tema de alta complexidade e uma dívida social que o poder público tem com a população há muitos anos, seja na área rural, seja na área urbana, enfim. E, sinceramente, eu não vejo necessidade de mais uma mexida, quer dizer, aprovação desse destaque hoje, senhor presidente, de verdade, ela fere uma questão muito séria que é você, de verdade, reconhecer o direito de propriedade daquelas pessoas que estão ali há anos. Porque nós não estamos falando de coisa de dias, de meses, estamos falando de áreas consolidadas, isso ficou garantido nesse substitutivo. depois de ampla discussão, ficou constando ali que são áreas consolidadas, são muitos anos. O direito de uso já vai estar reconhecido, porque vai passar por várias etapas, por vários questionamentos, por várias apresentações de provas para garantir que a pessoa está usando naquele período que garante o reconhecimento do direito de uso. Agora, se nós vedamos a possibilidade da escritura pública e, sim, nós estamos tirando a possibilidade daquela pessoa que cuidou, que tratou, que, inclusive, você já tem no Código Civil a previsão do uso capião que está garantia depois da ação, inclusive, para poder você ter o direito ao RGI. Então, são muitas as questões. A lei já até protege isso em outra direção, tendo o tipo de ação cabível. Então, eu quero solicitar aqui aos nossos pares, com a devida vênia ao deputado Flávio Serafini, a rejeição dessa emenda, porque ela veda a possibilidade real do cidadão que está há 30 anos, 40 anos numa comunidade, 30, 40 anos na terra, há 30, 40 anos de ter a escritura. E aí, eu concordo que, lá na frente, essa pessoa pode vender ou seus herdeiros poderão vender, mas, ora, a finalidade de usar esse imóvel durante anos, a pessoa já cumpriu. por que tem que ter prazo fixado, por que não pode ter o documento? Nós estamos falando de uma invasão amanhã de uma área importante, com valor agregado, comercial, grande. Não estamos falando disso, estamos falando de gente que já cumpriu a etapa do direito de uso, são anos. concluído, deputado. Está certo? Então, eu quero fazer aqui uma solicitação aos nobres deputados. A rejeição desse destaque vai dar a possibilidade de nós termos uma legislação completa, porque ela já foi debatida, chegou-se a conclusão com o substitutivo que agrada e atende todos os debates. Ok? Obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento de destaque para aprovação da emenda número 7. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Rejeitado. Verificação nominal, presidente. Verificação solicitada pelo deputado Márcio Pacheco. Agora, como votar? Agora, esclareço o plenário. Sim, aprovo o destaque, não rejeita. Um esclarecimento da mesa ao plenário. Sim, aprova o destaque. Não rejeita o destaque. Vamos começar a chamada. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoplork. Presidente, o destaque é de quem mesmo? Desculpa. O destaque é da Renata Souza, do bancário do pessoal. Então, voto não. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano. Deputado André Correia. Deputado Átila Nunes. Deputado Bebeto. Voto sim, presidente. Deputado Brasão. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Mink. Bom dia, presidente. Bom dia. Vamos lhe ver aqui na presidência. Obrigado. Eu voto sim. Deputado vota sim. Deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente Jair. Boa tarde. Parabenizar. Gostaria de parabenizar os autores aqui do projeto de lei 3825 de 2021, que institui o programa titular Rio. E eu voto não pelo destaque, pela importância que tem para aquela família em situação de vulnerabilidade social ter o título de propriedade. Eu que fui secretária de assistência social, já vi muito, muitas famílias com sorriso no rosto do presidente ao receber essa titularidade. Então, eu voto não. Voto não ao destaque do pessoal. Registrado o voto, deputado. Deputado Charles Batista. Deputado Chico Machado. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Coronel Salema. Deputado Dani Monteiro. Voto sim ao destaque, presidente. Deputada vota sim. Deputado Daniel Librelon. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputado doutor Deodalto. Deputado Eleomar Coelho. Voto sim, presidente. Deputado Elton Cristo. Deputado enfermeira Rejana. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Poubel. Deputado Flávio Serafini. Voto sim, senhor presidente. Destacando que, em todo respeito aos autores do projeto, imóveis públicos não têm uso capião. O que a gente propõe é titular com direito real de uso. Só para deixar claro a nossa proposta. Deputado Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Jair Bittencourt. Vota não. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Léo Vieira. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Deputado Jair Bittencourt. Eu queria estar do testemunho aqui do trabalho que foi realizado e eu acompanhei por parte do Iterge. Quando a presidente do Iterge era Mayume, que nós conseguimos a duras penas realizar algumas titulações através do Iterge em áreas da região de Santa Cruz, dando título de propriedade. Então, eu acho mais do que justo a população ter essa garantia através desse programa. Eu não vejo conflito de interesse em relação à proposta do feito aqui do deputado Serafim, mas eu voto contra a emenda do deputado Serafim, porque eu acho que o projeto contempla a maioria da população que está hoje esperando a titulação dessa área para poder garantir o direito de propriedade e poder construir com mais tranquilidade. Eu acho que estão há 30, 40 anos aguardando a titulação. Esse projeto, eu não participei direto na discussão, deputado, ele tem pouco, mas o meu assistente já participou, então ele contempla a maioria daquelas pessoas que moram em determinadas áreas que estão aguardando a titulação. Então, deputada, vota não. Voto não. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins votou no grupo? Não. Está registrado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção que no artigo 5º está escrito assim, compete ao Instituto de Terras e Cartografia do Estado, ITERJ. E no inciso 9, inciso 9, diz o seguinte, estabelecer mecanismo para regulamentar a posse da propriedade, inclusive a posse velha, e coibir que o programa seja utilizado para abertura ao mercado de terra, evitando-se a especulação imobiliária de propriedade regularizada. Também chamaria a atenção, senhor presidente, que nem todo imóvel em área consolidada está em área de interesse social. Então, é justíssimo que haja a titulação desses imóveis. O direito real de uso, a gente pode pensar, quando trata-se, deputada Lucinha, de uma comunidade quilombola, para que jamais aquela terra seja partilhada, por causa da decência da comunidade e dos valores históricos e culturais. Mas, como regra geral, não é a emenda número 7 possível de ser aplicada. Por isso, com esses fundamentos, eu estou votando contrário à emenda, senhor. Deputado Elis Paulo, vota não. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Seudino. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Galberto. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. O meu voto é não, voto contrário. Voto contrário, deputado Márcio Galberto. Deputado Márcio Pacheco. Voto não ao destaque, senhor presidente. Vota não, deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, vota não no grupo. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu voto não ao destaque. Deputada, vota não. Deputado Marcos Lemos. Senhor presidente, com um belo substitutivo que foi construído a partir de um amplo debate, voto não ao destaque. Deputado Marcos Lemos, vota não. Deputada Mônica Francisco. Presidente, muito bom vê-lo aí mais uma vez, sempre numa condução muito tranquila dos trabalhos, mas também com muita saudade do nosso presidente. Já? Já com saudade. Ele falou que vai ficar dois dias. Poxa! Já estou com saudade. Eu também estou. Se a gente não fala isso, ele fica ressentido lá. Ele fica muito triste. É, fica triste. Então, eu tenho juízo, não é, presidente? Vamos fazer aí. Mas, bom, o meu voto, obviamente, é sim. Quero também agradecer ao Marcos e ao deputado André Siliano pela possibilidade de aprofundar o debate sobre o tema, lembrando muito as sábias palavras do deputado Luiz Paulo de que há muito tempo essa casa não debatia um tema tão importante. A gente não pode nunca esquecer que os nossos votos, eles não podem ser só baseados em quem eu gosto ou em quem eu não gosto, porque, primeiro, a gente está sob os auspícios da população, o monitoramento da imprensa, das redes sociais, a própria TV Alerj que vem cumprindo esse papel. E, segundo, o nosso voto é registrado em ata, fica para os anais da história. Nós estamos em um Estado já sabidamente narcomiliciano. Nós temos riscos reais a diversos territórios de povos originários, de populações tradicionais e ribeirinhas e quilombolas, já ditas aqui pelo deputado Luiz Paulo. Temos engenheiros aqui na casa. Eu pude, por ironia do destino, trabalhar em todos os programas de urbanização e reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, desde o programa Favela Bairro até o Morar Carioca, que foi o último. E a gente sabe, tivemos algumas comunidades tituladas, isso é um tema. Mas, quando a gente vai para o interior do Estado do Rio de Janeiro, o Vossa Excelência conhece muito bem, a gente sabe quais são as realidades que estão postas ali. O meu voto, sim, vem, primeiro, na responsabilidade do tema, que não é simples, não é fácil. É um tema que demanda muito aprofundamento. A gente sabe da importância da titulação, não é isso. O programa, o projeto, é extremamente meritório, mas não é um projeto que a gente, a meu ver, já dito isso ao deputado Marques e também ao deputado André Siciliano, publicamente e com os dois, que gosto muito, que não deveria ser votado com a pressa e o assodamento com que ele está sendo votado hoje. Essa é a minha impressão como parlamentar e com a experiência militante e profissional do tema. Então, só para colocar aqui e justificar o meu voto, sim, defendendo a emenda aqui, já muito bem fundamentada na defesa do deputado Flávio Serafini e nas escutas ativas, que não foi só da segunda-feira, 10 de maio, mas de mais de 30 anos dos movimentos sociais e de luta pela moradia. Muito obrigada, presidente. Sei que eu abusei no tempo, mas eu quero agradecer. E, mais uma vez, meu voto é sim. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho, como vota, deputado? Com todo respeito a quem votou, sim, eu voto não ao destaque. Eu vivi muitas experiências com relação a esses assuntos. Conseguimos distribuir mais de 30 mil títulos, está certo? E eu sei como é o sofrimento dessas pessoas. Então, o meu voto é não. Vota não, deputado Noel de Carvalho. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo votou não no grupo. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu voto sim ao destaque, em especial porque essa é uma emenda que, ao titular com o direito real de uso, a gente garante aí que não haja especulação imobiliária, que não haja a mercantilização do solo e que ele sirva, de fato, para o interesse social, de fato, para uma moradia digna da nossa população. Muito obrigada. Vota sim, então, deputada Renata Souza. Deputado Renato Zaca. Votou não no grupo. Deputado Rodrigo Amorim. Estava presente. Presidente, o destaque é de quem? O destaque é da deputada Renata Souza. Meu voto é não, presidente. Vota não deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputada Rosane Félix. Votou não no grupo, deputado Rosane Félix. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rubens Bontempo. Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Rubens Bontempo vota sim. Deputado Samuel Malafaia. Oi, eu voto não. Agora, vem cá. Vocês estão com muita saudade do presidente. Ele volta logo. Eu não estou com saudade nenhuma, não. Mas tudo bem. Quando ele chegar, eu dou um abraço. Pelas informações, volta amanhã. Não precisa ninguém morrer de saudade, não. Obrigado, deputado Malafaia. Deputado Sérgio Fernandes. Vai enviar remédio para saudade para ele. Deputado Sérgio. Deputado Sérgio. Oi, Sérgio. Deputado Sérgio Fernandes, por favor. Voto não, contrário ao destaque. Deputado vota não. Deputado Subtenente Bernardo. Estava presente aqui. Deputada Tiaju. Presidente, voto não ao destaque. Deputada Tiaju vota não. Deputado Val Seasa. Votou não no grupo. Deputado Valdeci da Saúde. Também votou não no grupo. Deputado Vandro Família. Também votou não no grupo. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente Jair Bittencourt. Eu quero rapidamente dizer. Foi muito importante termos aprofundado o debate sobre esse projeto. ressalto o espírito aberto e dialógico dos autores. Deputado Max Lemos e deputado André Sileno. Fizemos uma boa audiência pública. A CCJ fez um bom trabalho de sistematização decencial das emendas. Mas eu quero dizer, isto reconhecido, que o direito real de uso, na forma do Código Civil, e todos aqui sabem disso, é uma forma de titularidade, sim, com o devido registro no cartório de registro de imóveis, podendo imóveis ter dado em garantia em negócios jurídicos. Portanto, é uma forma de titularidade específica, mas é uma forma de titularidade e, ao mesmo tempo, preserva a função social das habitações de interesse social. Por isso, eu agradeço ao deputado Max e ao deputado André que se abriram ao debate, mas ainda assim voto favoravelmente ao destaque. Então, deputado Valdeque Carneiro, vota sim. Deputado Hélito José. Deputado Ezeidan. Presidente, o meu voto é um voto favorável. Esse tema é um tema muito importante. Eu concordo com o que nós discutimos cansavelmente na audiência, que foi presidida pela deputada Mônica. Eu defendi também que fosse adiado essa votação para que a gente pudesse aprofundar alguns pontos do titulario. Eu sei do esforço do deputado Max Lemos em tentar chegar no melhor consenso possível, mas, assim como alguns deputados falam da titularização de terras, nós também fizemos aqui em Maricá, em parceria com o Interde, uma titularização importante de várias áreas do município. E eu sei também, como presidente da Comissão de Habitação, as peculiaridades que envolvem esse tema. Então, o movimento tem alguns questionamentos. Infelizmente, não foi possível adiar. E o meu voto vai ser favorável pelo destaque apresentado. Perfeito, deputado Zaidan. Vamos para a segunda chamada. Então, deputado Zaidan votou sim. Vamos fazer agora a segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar. Votou não pelo grupo. Deputado Alana Passo. Não no grupo. Deputado Alexandre Freitas. Não no grupo. Deputado Anderson Alexandre. Não no grupo. Anderson Moraes. Não no grupo. Deputado André Ciliano. Deputado André Correia. Deputado Átila Nunes. Não no grupo. Deputado Bebeto. Registro que o deputado Bebeto trocou o voto. De sim para não. Deputado Brasão. Ainda não votou. Deputado Carlos Macedo. Voto não ao destaque, presidente. Boa tarde. Deputado Carlos Macedo. Vota não ao destaque. Registrado seu voto, deputado. Deputado Charles Batista. Vota não no grupo. Deputado Chico Machado. Ainda não votou. Deputado Chiquinho da Mangueira. Não votou. Deputado Coronel Salema. Deputado Daniel Liberló. Eu volto não ao destaque, presidente. Quem está falando de regista? Daniel Liberló. Tudo bem, deputado? Obrigado. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Deputado Doutor Deodaldo. Votou não no grupo. Deputado Elton Cristo. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Eurico Júnior. Vota não no grupo. Deputado Fábio Silva. Votou não no grupo. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Obel. Deputado... Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Ratinho. Deputado Ratinho. Deputado Ratinho. Eu voto não. E, inclusive, eu quero parabenizar os autores aí, o Max Lemos e o presidente André Siciliano, por apresentar esse projeto dessa magnitude e dizer o seguinte, que isso vai desburocratizar muito, aquele morador que trabalhou a vida toda e apenas conseguiu, em torno da sua vida, construir um imóvel, ele vai poder ter a chance de deixar algo de bom, que é uma documentação regularizada do seu imóvel para os seus vermelhos. E, sem contar, presidente, que muitos, muitos prefeitos vão lucrar, que, através desse título de posse, os moradores vão poder ir até as prefeituras e regulamentar os seus impostos. E as prefeituras, por si, vai poder controlar o crescimento desordenado em todos os municípios. Por isso, eu votei não. Tá? Contra o destaque. Está registrado o voto, deputado Ratinho. O deputado vota não. Perfeito, deputado. Deputado Jorge Felipe Neto. Também não? Deputado Jorge Felipe Neto votou não no grupo. Deputado Léo Vieira. Votou não? Ainda não votou. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Eu voto não, quero ressaltar aqui as palavras do deputado Ratinho. Então, eu voto não, eu comungo com a ideia dele e voto não. Saudade de você, Jair Betecourt. Saudade de você, presidente. Estamos juntos, meu chefe. Olha só, deputado... Estou querendo receber um abraço seu. Eu vou estar com você hoje, mais tarde. Aproveitar que o meu prejuízo aumenta um bocadinho quando eu sento aqui e eu vou tomar um café com você. Deputado Gustavo Schmidt votou não no grupo. E fica registrado o voto do deputado Marcelo Cabeleireiro, também não. Deputado Marcelo Celdino. Votou não no grupo. Deputado Márcio Canella. Votou não no grupo. Deputado Marcos Abraão. Ainda não votou. Deputado Marcos Miller. Não votou. Deputado Marcos Vinícius. Votou não no grupo, já está aqui, desculpa. Deputado Rosenberg Reis. Ainda não votou. Deputado Subtenente Bernardo. Também ainda não votou. E deputado Wellington José. Também não votou. Não e sim. Continua e sim. Vamos fazer o registro agora aqui da votação concluída. A segunda... Senhor presidente, senhor presidente. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Foi não, Detalho. Vossa Excelência fez a chamada, mas eu não vi consignar que está no grupo. Voto não do deputado Átila e do deputado Deodalto. Está assim. Consignamos aqui, deputado. Mas está refeio. Deputado Átila, não. E deputado doutor Deodalto, também não pelo grupo. E deputado Valdeci da Saúde. Deputado Valdeci da Saúde, está não no grupo. E o deputado Brazão também acabou de votar. Ok. Obrigado. Só o senhor contar agora. Então, o senhor conte, conte sim, bota aqui embaixo. Continua e depois proclama o resultado. Primeiro o senhor conta. Isso. Agora continua. Quando o senhor proclama o resultado? A residência proclama o resultado. Botaram? Então sim, então... Resultado da votação são nove votos sim e quarenta e dois votos não. Está rejeitado o destaque. A matéria aprovada vai autônomo. A matéria aprovada vai autônomo. Presidente, eu gostaria de poder solicitar a coautoria do projeto. Só um minuto, deputado. Eu consulto aos autores, principalmente o deputado Marques, que está presente, se concede a coautoria, abre coautoria aos demais deputados. Senhor presidente, já havia um acordo entre eu e o deputado André Siciliano, nosso coautor também, de abrirmos a coautoria, portanto, autorizada, a todos que tiverem interesse, dado o grande alcance social desse projeto. Estou pedindo a pessoa, o senhor vai me dar o que eu vou escrever. Então, eu vou pedir que os deputados se pronunciem e pedir de coautoria para anotar aqui, por gentileza. Deputada Célia Jordão, pediu coautoria. Célia Jordão, coautoria. Sim, senhor presidente. Obrigada, deputado Marques. Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes. Giovanni Ratinho, presidente. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Giovanni Ratinho. Eu fui secretário estadual de Habitação. Eu dei mais de 30 mil títulos. Eu acho que o Marci Lemos pensou de forma muito emocionada, muito apaixonada por esses sofridos que precisam tanto desse documento. Mais algum deputado? Eu também solicito a coautoria. Deputado Jaip Tencú. Mais algum deputado? Ou deputada? Não. Então, colhidas as coautorias. Senhor presidente, gostaria de registrar o voto contrário da bancada do PSOL. Está registrado. Está registrado o voto da bancada do PSOL contrário. Anuncio. Anuncio. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3632 de 21, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que autoriza o Poder Executivo a implementar a disciplina Educação Ambiental na rede estadual de ensino, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Defesa do Meio Ambiente, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, deputado? Valdeque Arneira. Valdeque Arneira. Só queria solicitar a vossa excelência, tendo em vista que o projeto poderá ter alcance sobre as escolas estaduais também vinculadas à rede Faietec, que a Comissão de Ciência e Tecnologia emitisse parecer. Concedido o pedido de vossa excelência. Vou permitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pachil. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Deputado pela Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o tema é relevante, uma iniciativa importante do deputado Sérgio Fernandes. Aproveito já o momento de dar o parecer para levantar um debate, de que a nossa compreensão, e consultamos inclusive a UERJ sobre esse tema, que reiterou essa compreensão nossa, é de que esse tema é muito relevante, mas que ele não deve ser incluído como uma disciplina, mas como um componente curricular transversal às diferentes disciplinas. O nosso parecer é favorável com emendas. E vamos aí conversar com o autor, deputado Sérgio Fernandes, preocupado com um tema tão relevante que está, ao apresentar esse projeto, para ver se a gente consegue aperfeiçoar o projeto para que ele esteja de acordo com essa legislação já em vigência, com esse debate já em vigência, sobre como esse tema pode vir a ser, deve ser tratado, pode não, deve ser tratado, o deputado tem razão nisso, no âmbito do processo educativo. Então, é favorável com emendas. Parecer favorável com emendas pela Educação, deputado Fábio Serafini. Pelo defesa do meio ambiente, o deputado Stavos Schmidt emitiu parecer pelo grupo, parecer favorável. Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Não vendo que ele queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 18 emendas. Presidente, aí, por favor. Pois não, deputado. Deputado Valdeck, para emitir... Ah, desculpa, Valdeck. Desculpa, deputado Valdeck. Desculpa. Para emitir parecer, deputado Valdeck. Perdão, deputado. Agradeço o presidente Jair Bittencourt. Eu quero cumprimentar o deputado Sérgio Fernandes, porque pauta para a Assembleia Legislativa. É uma temática importante, a preocupação do deputado. Que, aliás, tem debatido há muitos anos os temas da educação, e pauta essa preocupação com a educação ambiental e sua presença no currículo das escolas do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, a ponderação que quero fazer tem a ver com a discussão que já foi iniciada pela Comissão de Educação, pelo deputado Flávio, porque existem dois textos legais de referência sobre a matéria que o deputado Sérgio Fernandes conhece, inclusive. Inclusive, menciona esse texto no seu projeto. A Lei Federal 9795, de 27 de abril de 1999, e a Lei Estadual 3325, de 17 de dezembro de 1999, esta, salvo engano, de autoria do Carlos Mink. Porque ambos os textos legais falam da importância do tema da educação ambiental, Sérgio Fernandes, no contexto escolar, mas tratam não como uma disciplina específica, até porque, pela complexidade e pela abrangência dessa discussão, é perfeitamente possível tratar da educação ambiental no contexto da biologia, da química, da física, da história, da literatura, por que não? Então, na verdade, tanto a Lei Federal quanto a Lei Estadual enfocam a importância do tema, como faz Vossa Excelência no projeto, mas não querem aprisioná-la numa disciplina específica, mas fazer com que ela possa atravessar o currículo, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, naquilo que nós chamamos, e Vossa Excelência conhece bem, de temas transversais. Por isso, saudando a preocupação de Vossa Excelência, o parecer da Comissão de Ciência e Ecológia favorável com emendas. Com os pareceres emitidos, o projeto recebeu 18 emendas e volta às comissões técnicas. Não havendo mais nada a tratar na primeira sessão extraordinária, está encerrada a presente sessão. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima quinta sessão extraordinária, que iniciada às 13 horas, encerrou-se às 13 horas e 48 minutos. Anuncio. Segunda sessão extraordinária do dia 19 de maio de 2021, em regime de urgência e votação e discussão única. Projeto de lei número 1772 de 19, de autoria dos deputados Renata Souza, Flávio Serafini, Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro, que institui o mês Abril Verde, dedicado a combater a intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões, de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de combates às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, é favorável. De segurança pública e assuntos de polícia, favorável. De educação, favorável. De transportes, favorável. De economia, indústria, comércio, favorável. De defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores. Deputados Márcio Pacheco, Carlos Mink, Marta Rocha, Rubens Bontempo, Dionísio Lins, subtenente Bernardo, Dani Monteiro e Márcio Pacheco, novamente. Pendendo de pareceres das comissões, de Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, de segurança pública e assuntos de polícia, de educação, de transporte, de economia, indústria e comércio, de defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Colhendo os pareceres, solicito o deputado Márcio Pacheco, pela Constituição e Justiça. Presidente, o parecer é favorável às emendas 3, 4 e 5, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 20, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 9, 11 e 12, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 10 e 19, pela prejudicabilidade das emendas 7 e 15, pela aprovação da emenda 3, pela prejudicabilidade das emendas 8 e 17, pela aprovação da emenda 5, pela prejudicabilidade da emenda 14, pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 2, pela prejudicabilidade da emenda número 16, pela aprovação da emenda 4, pela prejudicabilidade da emenda 18, pela rejeição da emenda 6, contrárias demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Combate às discriminações e preconceitos de raça, presidente Carlos Mink. Deputado Carlos Mink, está no telefone. Para emitir parecer, deputado. Para emitir parecer. Deputada Mônica Francisco. Presidente, favorável às emendas 19 e 20, contrário às demais emendas do plenário. Pela segurança pública, deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema, pela segurança pública. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, eu vou acompanhar o voto da comissão de descriminalização, discriminações e preconceitos, sugerindo apenas a aprovação das emendas 19 e 20. Eu até entendi que a CCJ tentou construir aí um substitutivo mais amplo, mas entendo também que foram acolhidas algumas emendas que permitem que as ações fiquem a cargo do desejo do governo, quando se fala que as ações poderão ser realizadas. Então, vou acompanhar o parecer da deputada Mônica Francisco na comissão de discriminações. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, vou acompanhar também o parecer da comissão de combate às discriminações. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Quinoploc. Eu vou parecer a CCJ, presidente. Pela economia, indústria e comércio, deputado Noel de Carvalho. Eu acompanho e voto favorável ao parecer da CCJ. Pela defesa dos direitos humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, o projeto, ele prevê a criação do Abril Verde, dedicado ao combate, prevenção e conscientização da intolerância religiosa. Um projeto muito semelhante no que trange às proposições em relação ao que seriam essas ações desenvolvidas pelo poder público nesse mês de abril. Inclusive, traz aspectos interessantes associando ao trabalho nos transportes, pensando na publicização dessas informações de combate à intolerância, da intolerância religiosa enquanto crime, nesses transportes, bem como desenvolvido pela SEDUC, Secretaria de Educação. O projeto recebeu muitas emendas, a maioria delas tentando transformar o projeto em autorizativo ou parcelas do projeto. Acredito que a maioria devam ser desconsideradas, porque é prerrogativa desse parlamento aprovar dias, semanas, meses de ações e conscientizações para o poder público. Algumas emendas vão no sentido também de descrever as religiões e conceitos de laicidade, Estado laico, que eu acredito que não caiba no projeto, pelo entendimento que se trata do combate à intolerância religiosa. Então, acredito que a maioria das emendas elas devam ser rejeitadas e aprovadas apenas as emendas 19 e 20. Perfeito, deputado. Para emitir pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pachila. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, salvo destaques. Deputado Charles Batista, a 9 e 10, o senhor fez requerimento de destaques, por eles estão prejudicados. O deputado Charles Batista fez requerimento de destaque nas 9 e na 10, porém estão prejudicados. A deputada Renata Souza tem uma rejeição da emenda 5, que está aprovada. Deputada Renata Souza, tem que estar a emenda 5. Ela pediu a rejeição. Está pedindo para a rejeição. Foi aprovado. A senhora que sustenta. Se a senhora sustenta o destaque ou pode retirar. Ela foi reprovada. Gostaria de, senhor presidente, eu gostaria de sustentar o destaque, afinal de contas, é um destaque pela rejeição da emenda 5, que diz justamente das ações na educação. Posso defender? Não, aí eu vou abrir para a senhora defender, vou pedir a gentileza e aí a gente entra em votação. Pois não, deputado, é um direito da senhora defender o destaque. Muito obrigada, senhor presidente. Trata-se da emenda 5, né? Na verdade, é um projeto que recebeu muitas emendas e tentativa ali de torná-lo autorizativo. Sabemos o quanto que é importante o debate de combate à intolerância religiosa. E essa emenda 5, e eu gostaria da atenção, inclusive, da CCJ, ela trata basicamente de colocar a palavra poderá promover na rede estadual de educação. A gente entende que a educação é um ente fundamental no combate às intolerâncias religiosas, inclusive sendo um ator aí fundamental. Então, todas as outras emendas que incorporaram poderão, eu não achei que prejudicou tanto o projeto. Mas essa emenda modificativa número 5, dizendo que a escola poderá promover e não deixar a escola promover efetivamente, o deverá, manter o deverá, justamente porque trata-se aí de um tema tão relevante para a nossa sociedade. E, óbvio, a gente já debateu nessa casa o ensino confeccional, a gente já debateu nessa casa um monte de outros temas, mas realmente deixar a escola sem fazer um debate sobre intolerância religiosa é um prejuízo enorme. Então, a minha sugestão, o nosso destaque é justamente pela rejeição dessa emenda que impede ou que não deixa como impositiva a Secretaria Estadual de Educação a promover debates de combate à intolerância religiosa. Então, gostaria aí de solicitar o voto favorável à rejeição dessa emenda. Não é assim, senhor presidente? É verdade. Em votação, o destaque para a emenda número 5, pela rejeição da deputada Renata Souza. Da deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam, Fernandes, como estão, rejeitado. Rejeitado. Aprovada a matéria, vai ao autógrafo. O deputado Márcio Pacheco, rejeitou o destaque. Rejeitado, senhor presidente, eu só queria, porque eu não entendi o encaminhamento de vossa excelência. Vossa excelência, eu pedi pela ordem, no momento da votação, porque eu não entendi se o destaque dela foi acolhido ou rejeitado. Foi rejeitado. Foi claro. Destaque, foi rejeitado. Então, mantém a emenda. Mantém a emenda aprovada. Isso. Perfeitamente, deputado. Se eu tenha paciência comigo, que eu vou aprendendo. Eu tenho todas, senhor presidente. falando, eu vou aprendendo, tá? Eu quero agradecer o plenário e o carinho que a gente vai devagar, vai conseguindo fazer aqui. Eu não tinha ouvido, presidente. Me perdoe. Anuncie. Presidente, me permita. Eu gostaria de solicitar coautoria no projeto. É possível? Perfeitamente. Só um minuto, por gentileza, que eu vou dar a palavra ao deputado Luiz Paulo e a gente abre a coautoria. Deputado Luiz Paulo. Presidente, o que só não registrou o voto deles... Tem alguém com áudio aberto aí. Senhor presidente. Vasco Pacheco. Está ouvindo. Vai, deputado Luiz Paulo. Eu só estou registrando que eu votei, nesse caso específico, favorável ao destaque da deputada Renata Sout. Estou registrando como foi o meu voto. Fica feito o registro de vossa excelência. Deputado Jair Ptecô. Pois não. Deputado Valdeque Carneiro, vota sim ou destaque? Então eu vou colher os votos sim do destaque. Marta Rocha, sim ou destaque? O 100 é sim o destaque? Então eu vou falar, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, sim ao destaque. Mais algum deputado? Bancada do pessoal, presidente. Deputado Flávio Serafini. Bancada do pessoal. Bancada do pessoal, vota sim. Presidente, Adriana Baltazar, eu queria registrar o meu voto sim também, ao destaque, por favor. Só não peço com a autoria, porque em 2019 eu não estava na casa ainda. Perfeitamente. Presidente, Vossa Excelência, o registro, Zeidão, também quero registrar o voto sim. Deputada Zeidão, registro. Deputada Zeidão, registro. Deputada Zeidão, também vota sim. Perfeitamente. Eu voto sim e gostaria de pedir com a autoria também, que essa é uma das bandeiras que a gente defende muito, que é liberdade e liberdade. Não, não, não. Quero deixar, pedir aos autores do projeto, se abrem com a autoria, que foi pedido pela deputada Marta Rocha. Senhor Presidente, só por uma questão de ordem, eu acho que o senhor tem que declarar aprovado o projeto primeiro, né? Porque era só o destaque, agora aprovou o projeto. Aprovado o projeto foi autógrafo. E pela concordância que eu recebo aqui do sinal do deputado Valdeck, abrimos a coautoria aos demais deputados. Deputada Marta Rocha. Sim, senhor Presidente. Serão todos bem-vindos e bem-vindas. Deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, deputada Mônica, Francisco, deputada Tia Ju, deputada Zeidão, deputado Carlos Macedo, mais quem? Zeidão. Daniel Librelon, presidente. Deputado Daniel Librelon, mais alguém? Dani Monteiro, presidente. Dani Monteiro. Mais alguém? Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco, também solicito. Deputado Jair Bittencourt. Presidente, o Hélito José. Deputado Hélito José. Mais alguém? Bem, colhidos as coautorias. Anuncio. Em regime de urgência... Declaração de voto ao final, senhor presidente, por favor. No final, nós vamos abrir a declaração de voto, deputado Daniel. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 18-19, de autoridade do deputado Dionísio Lins, que altera o inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 7.329, de 8.016. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Márcio Pacheco. Dependendo de parecer da Comissão da Pessoa com Deficiência. Para emitir o parecer, convido o deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputada Franciane Mota. Para emitir o parecer, deputada. Projeto 18-19, de autoria do deputado Dionísio Lins. Deputada Franciane Mota, está ouvindo? Oi, presidente. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Eu estou com esse projeto aqui em mãos. Eu posso dar... Você pode me chamar daqui a pouquinho? Eu vou ver. Só a Comissão de Vossa Excelência, o parecer da Comissão da Constituição e Justiça foi favorável, não é? Foi pela Juridicidade. Foi pela Juridicidade. E está dependendo de parecer da Comissão de Pessoa com Deficiência. Então, favorável. Favorável. Com os pareceres emitidos. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos. Presidente, questão de ordem, por favor. Deputada Marta Rocha. Presidente, me parece que esse tema seria pertinente ouvir também a Comissão de Saúde. Então, queria pedir a Vossa Excelência para avaliar a possibilidade da Constituição. Está concedido a Vossa Excelência para emitir o parecer, deputada Marta Rocha. Obrigada, presidente, parecer favorável, elogiando aí a iniciativa do autor. Com os pareceres emitidos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. O projeto recebeu uma emenda. E retorna às comissões técnicas. Anuncio. Em tramitação ordinária e em discussão única. Projeto de resolução 557 de 21. De autoria da deputada enfermeira Rejane. Que concede prêmio Ananeri da Saúde à Enfermeira e Mestre em Enfermagem pela UFRJ. Cristina Barros. Parecer da Comissão de Normas Internas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 562 de 21. De autoria dos deputados. André Ciliano. Chico Machado. Deputado Carlos Augusto. Deputado Dionísio Lins. Marcos Mille. Deputado Valseado. Que concede medalha Tiradentes. E seu respectivo diploma. Ao jogador de futebol. Cláudio Ibrahim Vaz Leal. O branco. Parecer da Comissão de Normas Internas. e Proposições Externas. É favorável. Relator, Rodrigo Bacelar. Em discussão. Em discussão. No havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam. Permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Para declaração de voto. Para declaração de voto. Deputada Renata Souza. Senhor Presidente. Senhoras deputadas. Senhores deputados. Quero agradecer. O voto favorável. Ao projeto que cria. No âmbito do estado do Rio de Janeiro. O Abril Verde. Justamente um mês. Que vai corroborar. Com um debate. Fundamental na nossa sociedade. Sobre a superação. Da intolerância religiosa. E também em especial. O racismo religioso. É um projeto que prevê. Não só a possibilidade. De debates francos e abertos. Sobre o tema. Mas também que chama a atenção. A algo que é tão fundamental. Ontem nesta casa. Era instalada aí. A CPI. Que vai investigar. A intolerância religiosa. Inclusive. Com a presidente. Marta Rocha. Algo que é. Fundamental. Nesses tempos. De tanta violência. De tanto racismo religioso. Ter esse debate. Na sociedade. Colocado de maneira. Concreta. E não só. A partir das casas legislativas. Mas a partir. Daqueles e daquelas. Que hoje. Sofre. Num processo de perseguição. Por professarem a sua fé. Isso é muito escandaloso. A gente não deveria ter. Esse tipo de. De atuação. Na nossa sociedade. Mas efetivamente. A gente. Tem visto. Quanto. Que a intolerância religiosa. Se tornou. Prática. No cotidiano. Da nossa população. E isso. É algo. Completamente. Condenável. Então. Nesse sentido. O projeto. Abril Verde. Que veio também. A partir da determinação. De uma audiência pública. Que promovemos. A partir da comissão. De defesa dos direitos humanos. E outras comissões. De combate. As discriminações. E outras comissões. Dessa casa. E essa audiência pública. Senhor presidente. Foi realizada. Num terreiro. De candomblé. Da mãe viata. Que é uma referência. Importante. Na nossa sociedade. Do debate. E da luta. Contra a intolerância religiosa. Então. Estavam presentes. Diversas. Denominações. Religiosas. Que corroboraram. Com esse projeto de lei. Trazendo também. A oportunidade. De um avanço. Significativo. No que tange. As políticas públicas. Relacionadas. A combater. A intolerância religiosa. E o racismo religioso. A gente tem vivido. Uma situação completa. Completamente absurda. Com a invasão. Dos terreiros. Das religiões. De matriz africana. Isso é. Não só condenável. Mas precisa ter. Uma investigação. Que leve. Aos culpados. De praticarem. Tamanha violência. Contra aqueles. E aquelas. Que professam a sua fé. Então. Fica aqui. O meu agradecimento. Fica aqui. Também. O agradecimento. Ao esforço. Feito. Pela CCJ. Em acoplar. De maneira. Fundamental. Ali. As. Muitas. Emendas. Que chegaram. Então. Quero agradecer. Ao esforço. Coletivo. Ao deputado. Márcio Pacheco. E a todos. Aqueles. E aquelas. Que contribuíram. Para a qualificação. Desse projeto. Quem ganha. Sem dúvida nenhuma. São todos. Aqueles. E aquelas. Que querem. Ter a sua liberdade. Religiosa. Que querem. Ter o seu direito. De professarem. A sua fé. Sem ser discriminado. Sem ser hostilizado. Sem ser violentado. Muito obrigada. Senhor presidente. Pela ordem. Presidente. Declaração de voto. Eu vou pedir. Os deputados. Que sejam mais breves. Um pouco da declaração de voto. Para a gente poder adiantar a pauta. Quem solicitou? Dois solicitaram. Eu pedi pela ordem. Tia Ju. Declaração de voto. Eu pedi declaração. Presidente. Só um minuto. Declaração de voto. Tia Ju e Serafine. Presidente. Marta Rocha. Declaração de voto. Pela ordem. Foi eu. Presidente. Que não bloque. Pela ordem. Quem? Alexandre que não bloque. Declaração de voto. Pois não. Declaração de voto. Perfeito. Pois não, Guilherme. Presidente. Bem em breve. Eu gostaria de pedir. Que viesse a pauta. O relatório final da CPI dos incêndios. A gente só está faltando isso. Para poder encaminhar ao Ministério Público. E também que fosse publicado. A gente já tem a lista. Dos deputados que integrarão a CPI das crianças desaparecidas. Já temos o número mínimo. Então, pedir que seja publicado. Para que a gente faça a instalação. Obrigado, presidente. Está feito o registro aqui. A hora que terminar a sessão, eu trato disso aqui com a mesa. Está bom? Que a gente providencia. Pela declaração de voto, deputada, te ajudo. Te ajudo. Senhor presidente, serei breve. Mas não poderia deixar de declarar o voto favorável a esse tão importante projeto da iniciativa dos autores. E a iniciativa dos autores. E dizer que nós, essa semana, de fato, como disse a deputada Renata Souza, instalamos uma importante comissão, uma comissão parlamentar de inquérito, presidida pela deputada Marta Rocha. E eu, como vice-presidente. E o relator, o deputado Atila Nunes. E a gente precisa, de fato, seu presidente, ter datas e memorar essas datas e trazer a discussão e o debate da sociedade para que haja sempre a defesa da liberdade e da democracia. Instituir o Abril Verde é combater todo e qualquer tipo de crime, intolerância e desrespeito a qualquer tipo de religião. E, quando a gente combate o desrespeito, a gente combate ao abuso e aos crimes violentos contra as discriminações. Eram essas minhas considerações. Presidente, agradeço e parabenizo aos autores. Na declaração de voto, a deputada Marta Rocha. Presidente, eu pedi para fazer exatamente a declaração de voto porque fui autora do requerimento que solicitou a instauração de uma CPI para apurar casos de intolerância religiosa. Essa CPI foi instalada nessa semana. Essa CPI conta com a vice-presidenta da deputada Tiaju e com a relatoria do deputado Atila Nunes. Tendo inúmeros participantes, como a deputada Mônica, deputado Valdeque Carmeiro, deputada Renata, deputada Dani, e que, sem dúvida nenhuma, essa CPI, ao seu final, vai alcançar dois propósitos. Primeiro, fazer um amplo e um detalhado diagnóstico, uma vez que os dados disponíveis dão conta de que, a cada 15 horas, um caso de intolerância religiosa é registrado no Brasil. Boa parte dessas vítimas são aquelas que professam as religiões de matriz africana, mas também acho que a importância dessa CPI vai estar em apresentar propostas para não só consolidar dados, conhecer as hipóteses de atuação criminosa, mas, sobretudo, apresentar estratégias de enfrentamento e redução dos indicadores de criminalidade. Então, não só quero elogiar a iniciativa dos autores, daí porque me senti à vontade de fazer o pedido de coautoria, porque fui autora do requerimento da instalação da CPI, e tenho certeza que a instalação não só dessa data, mas, sobretudo, o que significa essa data nas ações desenvolvidas pelas políticas públicas do nosso Estado, também, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar sobre o aspecto da democracia, da liberdade religiosa, e, sem dúvida nenhuma, na área da educação tão importante, daí porque também o meu voto favorável, o destaque feito pela bancada do pessoal, porque entendo que a educação é a maior vacina contra a violência. Muito obrigada. Para declarar voto, presidente, já ele tem como... Presidente, a excelência me esqueceu. Tá, deputado... Já agora vou anunciar de novo. Registro aqui para declaração de voto. Deputada Mônica Francisco, deputado Flávio Serafini. Agora, com a palavra, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, eu quero também brevemente fazer a declaração de voto favorável ao projeto do qual sou coautor, agradecer aos deputados e deputadas que apoiaram a matéria, dizer que é um privilégio contar com novas coautorias, os deputados e deputadas que pediram para ser coautores também, e falar que esse projeto, espero que seja brevemente sancionado, ele, na verdade, compõe, eu quero aqui ressaltar isso, compõe um esforço que a Assembleia Legislativa vem desencadeando nesse último período, com várias iniciativas, eu diria, confluentes. Confluentes. Nós temos este projeto, que inscreve no calendário oficial um mês específico para colocar em evidência, não um mês exclusivo para debater o tema, mas para colocar com maior ênfase, com maior evidência, o tema da intolerância religiosa. Nós temos a CPI, da qual sou membro, o presidente Marta Rocha acabou de se manifestar, que é também um esforço importante do parlamento para apurar causas e consequências da intolerância religiosa e dar ao Estado, digamos, heavy compasso para estabelecer estratégias de enfrentamento a esse mal. Quero destacar modestamente o projeto de lei que virou lei de minha autoria, teve várias coautorias depois, que é a que institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar, absolutamente estratégico também, que ao longo da educação básica esse tema esteja presente na formação cidadã de crianças, adolescentes e jovens. E quero ainda ressaltar, não vou fazer aqui uma abordagem exaustiva, mas ressaltar o trabalho permanente da nossa Comissão de Combate às Discriminações, presidida pelo deputado Carlos Mintz. Mintz tem uma agenda permanente de enfrentamento... Valeu, Valdeque! Valeu, obrigado! ...de enfrentamento à intolerância, à discriminações, inclusive no campo religioso. Estamos tratando daquilo que eu chamo, presidente Jair Bittencourt, de uma patologia da alma, uma patologia da alma, porque não é possível que pessoas queiram discriminar outras pessoas, agredir outras pessoas, vilipendiar outras pessoas, simplesmente porque não professam a mesma fé, não têm a mesma crença, não acreditam nos mesmos dogmas. Mesmo isso sendo, no Brasil, um preceito constitucional, a liberdade de crença, a liberdade de culto, estão inscritos no texto constitucional, com princípios que organizam a vida em sociedade. E, entretanto, o nosso Estado, e vou concluir, infelizmente, lidera alguns dos indicadores nacionais de intolerância religiosa. E Jair Bittencourt, eu vou dizer o seguinte, eu acho que essa palavra intolerância, que se consagrou no debate sobre o tema, é até insuficiente. Que intolerância a gente tem a lactose, intolerância a gente tem a um medicamento. É uma violência bárbara, uma violência cruel. É um desrespeito assintoso, é inaceitável, e a Assembleia vem dando respostas efetivas a esse problema. Parabéns ao Poder Legislativo Fluminense. Parabéns, deputado. Para a declaração de voto, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidente. Só para benizar os autores, a gente pediu a coautoria, porque entende a importância desse debate, reforçando a fala do deputado Valdeck, a gente não é só violência, é racismo. E a gente precisa dar nome. Quanto mais a gente dá nome e olha para as categorias e para as anomias sociais, a gente vai construindo ações para reverter, para dirimir, para conseguir aniquilar da sociedade práticas que estão ligadas a grupos populares específicos, a população negra, nesse caso. E a gente ficou muito chocado com uma série de situações, a gente se choca diariamente. E vale aqui lembrar que uma das... Tem algum áudio aberto aí, que algum dos momentos mais chocantes que nós vivemos em relação ao racismo religioso aconteceu com uma menor de idade, de 11 anos, que teve ampla divulgação, a Cailane, que foi apedrejada em Cordovil. Vale lembrar que essa ação violenta e racista impacta diretamente na vida das pessoas. E que bom que o parlamento se junta a uma discussão que o mundo vem fazendo a partir das populações pretas e pardas, negras no mundo, que são historicamente em diáspora africana, a partir dos sequestros, das expropriações, que até alguns países europeus agora começam a rever, inclusive, o processo de reparação. Que, se a gente um dia possa ver o Brasil reparar o que fez com a brutalidade da escravização dos corpos negros e do apagamento das suas ações culturais, identitárias. Que bom, como diz o outro, que a gente ainda está só querendo justiça e reparação e não vingança, porque não se trata disso. Se trata de reparar mesmo, de reconhecer as mazelas que nós produzimos enquanto sociedade. E a intolerância religiosa, o racismo religioso, a violação, principalmente, às pessoas que professam essa religião muito, muito associada à cultura matriz africana, que, em suma, tem nos corpos negros a sua representação, ela causa ainda muita violência. E é importante que essa casa delibere sobre, em audiências públicas, produza legislativamente e que resgate a discussão sobre uma convivência respeitosa das diversas vertentes e expressões religiosas do nosso país. A Ju falou ontem aqui, muito bem. Já se falou da CPI. Ou seja, nós temos mão, concluindo, presidente, de todos os instrumentos que tivermos, mas a nossa voz sempre vai ser um instrumento mais forte contra qualquer tipo de intolerância. Parabéns aí aos autores e nós, que agora somos coautores e autoras desse belíssimo... Para declarar, presidente. Só um minuto, deputado Mink, para declarar a voz do deputado Flávio Serafim. Deputado Mink. Posteriormente, deputado Carlos Mink. Posso falar eu? Não, agora é o Serafim. É o Flávio, Flávio. Vai lá, Flávio Serafim. Bom, eu sou um dos autores desse projeto que institui o Abril Verde, um mês de mobilização e luta contra a intolerância religiosa. Esse projeto nasceu numa audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos lá no terreiro de Mãe Beata, justamente após mais um ato de violência, de intolerância e de racismo religioso, quando naquela ocasião um terreiro havia sido invadido, depredado, as suas lideranças religiosas violentadas. E aí a gente faz uma audiência pública e esse debate aparece. Então, nós, deputados, Renata Souza, eu e os demais deputados estavam presentes, apresentamos esse projeto de lei do Abril Verde para que a gente tenha marcado um período de mobilização nas instituições públicas, nos meios de transporte, nos meios de comunicação, onde se trabalhe contra o racismo religioso, contra a intolerância religiosa. A intolerância religiosa tem sido o pano de fundo ao longo dos séculos para legitimar o racismo, para legitimar a perseguição entre os diferentes povos. No caso da sociedade brasileira, é muito evidente atualmente como o racismo religioso continua sendo uma das manifestações mais repetitivas do racismo de maneira geral, com a perseguição às manifestações da cultura negra, com a perseguição à fé, especialmente dos povos de matriz africana, embora não só. O racismo religioso se manifesta nas diferentes sociedades contra os diferentes povos oprimidos, geralmente. No caso da nossa sociedade, essa sociedade, como destacou aqui a deputada Mônica Francisco, uma sociedade que se estruturou, que se fundou em cima da escravização dos corpos negros, o racismo religioso tem muito essa marca de perseguir as religiões de matriz africana. Então, é muito importante que a gente se mobilize para estabelecer entre a gente um ambiente de respeito às diferentes formas de fé, às diferentes crenças, às diferentes religiões e às diferentes histórias, trajetórias e contribuições culturais. Eu não tenho dúvida de que um ambiente de convívio religioso harmonioso e respeitável é um ambiente onde se está conseguindo vencer o racismo. Porque, hoje, no Brasil e no mundo inteiro, o racismo religioso é uma das principais caras e formas de manifestação do racismo. Então, a gente aprovou esse projeto. Acho que era importante se a gente tivesse conseguido aprovar o destaque para que ele fosse um projeto determinativo, para que houvesse, com certeza, todos os anos, no mês de abril, nas escolas, nos meios de transporte, nas instituições públicas, uma grande mobilização contra a intolerância religiosa. O projeto acabou ficando autorizativo. É um avanço, porque marca esse mês como esse mês de mobilização, dá essa possibilidade às instituições e a gente vai lutar para que ele seja um projeto que realmente seja implementado, para que a gente viva numa sociedade mais democrática, menos racista e com maior capacidade do convívio interreligioso. Na declaração de voto, o deputado Carlos Mink. Presidente Jair Bitancur, eu quero saber como é que vai o nosso café orgânico. Tá bom. Bem, eu queria, como meus colegas, saudar, primeiro declarar o voto, eu votei favoravelmente, queria saudar os autores, Valdeck Carneiro, que falou sobre o assunto, Flávio Serafini, Renata Souza, Eliomar Coelho, também, claro, pedir uma coautoria, porque, em nobre companhia, e um tema tão relevante como esse. Queria, não vou repetir o que o Valdeck falou, o que o Serafini falou, aliás, dois dos quatro autores originais do projeto, eu queria mencionar algo que é o seguinte, hoje, hoje, foi sancionada a lei 9276, da qual vários deputados, sobretudo deputadas, são coautoras comigo, estou vendo aqui a Mônica Francisco, a Renata Souza, Marta Rocha e Dani Monteiro, e é aquela lei que determina determina que o ISP, o Instituto de Segurança Pública, junto com o Proderge, faça aqueles relatórios anuais sobre todas as violências de racismo, de intolerância religiosa e, segundo a sexualidade, as agressões devido à sexualidade das pessoas. Isso é muito importante, porque, bom, isso tem a ver com o tema, pelo menos uma parte dessa lei hoje sancionada, tem a ver, eu já agradeci hoje de manhã ao governador pela sanção, tem a ver com o tema desse Abril Verde. Aliás, eu, como ecologista, gostei da cor que vocês escolheram para combater a intolerância religiosa. Eu me associo às falas dos autores e às demais à importância de combater a intolerância. Vem cá, a gente não está na Idade Média, a gente não está na Inquisição, liberdade religiosa. Cada um tem que ser livre para exercer a sua espiritualidade, a sua fé. Meu Deus do céu, uma pessoa de qualquer religião. Claro, a gente fala muitas vezes das religiões de origem afro, porque realmente a maior parte das denúncias são assim, mas tem muitos casos de agressão a judeus, a católicos, a muçulmanos, a evangélicos, vários e vários casos. A Comissão contra a Intolerância, que eu presido, Mônica Francisco é vice-presidente, muito ativa, Valdeck também faz parte, outros fazem parte, e a Ju. Nós recebemos semanalmente o presidente Jair de Tancur, mas não é uma nem duas, são dezenas, dezenas de denúncias, dezenas de denúncias. Então, quando você institui um mês para discutir nas escolas, com a sociedade, você cria um espaço, porque não adianta só a polícia, não adianta só ou a sociedade, as famílias se conscientizam. Eu imagino uma família religiosa, imaginar que alguém da sua família está destruindo símbolos de outra religião, está oprimindo pessoas ou contratando traficantes para destruir espaços de outra fé, de outro credo religioso. Eu vou concluir. Como é que uma família religiosa se sentiria dessa maneira? Eu acho que muito mal. Então, saudando os autores, também pedindo a coautoria, e lembrando, estou vendo aqui a deputada Marta Rocha, que está presidindo a CPI também da Intolerância Religiosa, da qual também fazemos parte. Marta, não sei se você já viu que hoje a gente tem uma lei nova sancionada, aquela dos relatórios que você participou, não só como coautora, mas da audiência pública aonde foi sugerida essa lei e que cruza com o tema dessa que a gente está agora declarando voto. Era isso, presidente Jair Pitancur. Desculpa ter me alongado, mas eu sou um apaixonado por esse tema e hoje temos essa lei nova para comemorar. Ninguém mais havendo interesse em declarar votos, está encerrada a segunda sessão extraordinária. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima sexta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 49 minutos encerrou-se às 14 horas e 30 minutos. Presidente, ao final, seria possível apresentar uma ponderação aqui sobre o concurso de excedentes do bombeiro, aproveitando a presença do deputado Rodrigo Amorim? ao final da sessão, por favor. Perfeitamente. Lida é aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Egei Bintecu? Pois não. Só queria pedir à vossa excelência que me inscreva no expediente final, por favor. Está inscrito, deputado. Deputada Marta, eu não compreendi. Desculpa, presidente. Deputada Marta me chamou, eu estava distraído, não ouvi. Não, não vai fazer. Não, pedi só para fazer uma pela ordem ao final, aproveitando sua presença como presidente da Comissão de Servidores Públicos. Ao final da sessão, Amorim. Sessão ordinária do dia 19 de maio de 2021, regime de urgência em votação e discussão única. Projeto de lei 3980 de 21, de autoria do deputado Felipe Peixoto, que institui o passaporte equestre e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de defesa e proteção dos animais é favorável. De agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira, favorável. De esporte e lazer favorável. De economia, indústria e comércio favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Rodrigo Amorim, Valdeque Carneiro e Leomar Coelho. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa e proteção dos animais, de agricultura, pecuária e política rural, agrária e pesqueira. De esporte e lazer, de economia, de indústria e comércio e de orçamento, finança, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para colher os pareceres, solicito ao CCJ, deputado Márcio Pacheco. Presidente, o parecer é favorável às emendas 1, 3 e 4, favorável com subemenda à emenda 2, concluindo por substitutivo, dando forma final de redação. Presidente da Féria. Defesa de proteção dos animais, deputado Rodrigo Amorim. Favorável, senhor presidente. Favorável. Deputado Valceasa, para emitir parecer pela Comissão de Agricultura. Deputado Valceasa, deputado Léo Vieira. Deputado Marcelo Seudino. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Rodrigo Amorim. Parecer favorável, presidente. Desculpa. Deputado Sérgio Fernandes. Obrigado, deputado. Pela Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, em respeito a equinos, asininos e moares, favorável no termo do parecer da CCJ. pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pachil. Favorável ao voto da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 4015 de 2021, de autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei 8929, de 15 de julho de 2020, que autoriza o poder executivo a classificar como serviço essencial as atividades e os serviços relacionados ao comércio, que especifica, respeitando as competências municipais e as autoridades sanitárias durante o período de reconhecimento de emergência na saúde pública, decreto pelo Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Pendendo de pareceres das comissões de construção e justiça, de saúde, de esporte e lazer, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Vai colher o parecer pela CCJ, deputado Márcio Pachil. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Aparecer favorável. Pelo esporte e lazer, deputado Léo Vieira. Deputado Sérgio Fernandes. Sr. Presidente, o parecer é favorável. Obrigado, deputado. Assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Parecer favorável, presidente. Obrigado, deputado. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pachil. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Desculpa. O projeto recebeu cinco emendas, retorno às comissões técnicas. Em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução, número 550 de 2021, de autoria do deputado Noel de Carvalho, que institui, que revoga a resolução, número 270 de 2007, que concedeu medalha Tiradentes, seu respectivo diploma, ao vereador Jairo de Souza Santos Júnior, doutor Jairinho. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Em discussão. Estão vendo quem queira discutir, se é errado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai à promulgação. Projeto de resolução, número 558 de 21, de autoria do deputado Enfermeira Regiane, que concede prêmio, Ana Nery de Saúde, à enfermeira Lidiane de Souza Mello, Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, Rodrigo Bacelar. Em discussão. Em discussão. Não vendo quem queira discutir, se é errado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado e vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão. Projeto de lei 2910 de 2017, de autoria dos deputados Marta Rocha, Luiz e Paulo Ramos, que altera a lei nº 7.148 de dezembro, 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o cancelamento da inscrição no cadastro contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nos casos que menciona. Pareceres das comissões, de Constituição e Justiça pela juridicidade, de segurança pública, assunto de polícia favorável, para prevenir combate e pirataria, prevenir combate e pirataria no Estado do Rio de Janeiro favorável, de economia e indústria e comércio favorável, de tributação, controle e arrecadação estadual, fiscalização de tributos estaduais favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Zaqueu Teixeira, subtenente Bernardo, Valdeque Carneiro, Gustavo Tutuco e Márcio Pacheco, pendendo de pareceres das comissões, de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Assuntos de Polícia, para prevenir combate e combater pirataria no Estado do Rio de Janeiro, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle e arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Emenda, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Presidente, o parecer é favorável com sublenda, concluindo por substitutivo, pedindo um final de redação. Permitir parecer pela segurança pública, deputado Carlos Augusto. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu sou a autora do projeto. Desculpa. E, nesse sentido, eu queria só fazer uma ponderação. Mas eu sou consultiva. Não, mas eu queria só fazer uma ponderação pelo seguinte, que a emenda apresentada, ela faz com que a punição administrativa era só se dê ao final do trânsito em julgado do processo criminal. E nós sabemos que as esferas administrativas e criminal, elas são independentes. O que a gente está pedindo aqui é algumas ações de iniciativa administrativa para que as empresas que fazem exatamente o uso de produto roubado, que aquece o tráfico de drogas, que aquece a corrupção, que essas empresas sejam punidas sob o âmbito fiscal e administrativo. Então, eu vou me permitir, ao dar o projeto, ao dar o parecer, votar contra a aplicação da emenda. Permitido o parecer. Comissão para prevenir combate à pirataria, Estado do Rio de Janeiro. Subtenente, Bernardo. Acompanha a deputada Marta Rocha. Economia, indústria, comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdé Carneiro. Senhor presidente, eu só queria pedir para o deputado Márcio Pacheco nos dizer como ficou a subemenda. Primeiro, presidente. Não, deputado. Subemenda, emenda 1. Inclua-se artigo com a seguinte redação. Artigo, inclua-se o parágrafo único do artigo 2 da Lei 7.148, de 17 dezembro de 15. É porque está digitado errado. Artigo 2º. Parágrafo único. A punição de que trata o artigo 1º dessa lei somente poderá ser aplicada após sentença penal condenatória, ficando suspensa a inscrição e após transitado em julgado, que reconheça a prática dos crimes de descaminho, roubo ou furto, e que também reconheça a vinculação da prática criminosa à ação do contribuinte ou seu agente. Só para entender, presidente. Então, Márcio, no substitutivo, aplica-se de imediato a suspensão da inscrição, é isso? De imediato. E depois do trânsito em julgado, se condenado, cancela de uma vez? Essa é a ideia? Exato. Essa é a ideia. Então, de imediato, se aplica uma penalidade que é a suspensão da inscrição, não é isso? Deixa eu terminar de pegar o substitutivo aqui. Eu estou preocupado com a apoderação pertinente da deputada Marta Rocha, mas se a sua subemenda prevê uma punição imediata com suspensão da inscrição, aí eu acho que já atenderia, aguardando o trânsito em julgado para cancelar de uma vez ou não. Essa aqui é a minha dúvida. porque, deputado Márcio, me permitir, presidente, que se houver uma punição imediata com suspensão da inscrição, isso acho que responde à preocupação da deputada Marta Rocha, já é uma penalidade. E aí, se mais adiante houver o trânsito em julgado com sentença condenatória, aí cancela-se de uma vez a inscrição, mas já haveria uma punição imediata, entendeu? Deputado Valdeck, deputada Marta, qual é a preocupação aqui externada pela Fazenda? A suspensão, se houver, cancela imediatamente a inscrição, o que fará que o estabelecimento, obriga o estabelecimento a fazer nova. então, se não houver o trânsito em julgado, comprovando, de fato, a prática, se houver a suspensão de inicial, a Fazenda imediatamente cancela a inscrição do... É automática... Presidente Márcio Pacheco, não existe o Instituto da Suspensão Provisória? Nesse caso, a Fazenda diz que não. Então, nós temos aqui um problema. Se houver a suspensão, ainda que não haja a certeza absoluta com o trânsito em julgado, o estabelecimento será punido de imediato. Haverá o cancelamento. Será uma decisão difícil. Eu entendi o encaminhamento da deputada Marta Rocha, absolutamente pertinente. O problema é, se não houver a certeza do crime efetivamente com o trânsito, a suspensão acarretará o cancelamento imediato. E se amanhã inocentado for, ele vai ter o custo novo de fazer uma nova inscrição. Eu queria falar sobre esse tema. Eu estou colhendo o parecer, eu estou colhendo o parecer. Deixa terminar de colher o parecer. É que essa subvenda aí... Por isso que a subvenda foi feita, e aqui, sem nenhum... Essa subvenda foi uma proposta da Secretaria de Fazenda, por esse problema que eu acabei de encaminhar. Não houve aqui... Entendeu, presidente? Entendi. Você já esclareceu, eu queria colher o parecer do deputado Valdeck. Não é fácil decidir. Não é fácil decidir, mas eu fiz parte de uma comissão especial, junto com a deputada Marta Rocha, deputado Paulo Ramos, e a gente viu de perto os indicadores dramáticos desse problema no estado do Rio de Janeiro. Então, mesmo reconhecendo que é uma difícil decisão, eu vou acompanhar o parecer emitido aqui pela deputada Marta Rocha. Comissão de Tributação e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu prestei muita atenção nesse tema, no tema, como disse o deputado Valdeck, o tema é difícil, porque a suspensão temporária de uma inscrição já pune a empresa porque ela não pode mais funcionar. Se ela não tiver com inscrição, ela não pode mais funcionar. Aí, mais tarde, a absolvição, houve uma punição que não teve fundamento jurídico devido, apesar de entender que a punição administrativa é uma e a punição judicial é outra. Mas, se a punição administrativa fosse algum tipo de multa, etc., etc., era possível compatibilizar. Então, eu queria sugerir ao deputado Márcio Pacheco, já que esse tema foi tão discutido tantas vezes, tem até projeto de lei tramitado no Congresso Nacional, por que não pode suspender a inscrição se o descaminho já tiver sido julgado em segunda instância? Porque o trânsito julgado tem razão, a deputada Marta Rocha, tem razão. O trânsito julgado pode demorar muito e vai passar no TJ, no STJ, quiçá até no STF. Enquanto isso, a empresa está operando. Então, na segunda instância, abreviaria. Pergunto, então, ao deputado Márcio Pacheco, se em vez de ser em trânsito julgado, não poderia ser após condenação em segunda instância. senhor presidente, eu entendi o encaminhamento do deputado Luiz Paulo, me comprometo, ouvindo a deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, até quero fazer uma proposta ou outra, não nesta matéria, que nós estabelecêssemos aqui um novo projeto de lei, um estudo mais específico sobre o tema, um debate com a fazenda. Eu entendi o encaminhamento do deputado Luiz Paulo, mas não me sinto confortável juridicamente para dizer se esse ainda é o melhor caminho. Eu vou manter o meu voto na CCJ, não houve divergência, e aí me encaminha que podemos abrir uma nova discussão, um outro debate. E aí sim, eu acho que aí teríamos um caminho. Nesse, eu vou, deputado Luiz Paulo, manter o voto na CCJ, mesmo acolhendo aqui a emenda, a proposta, parecer divergente, deputado Valdeck, no querido amigo. Tata Rocha, você tem direito a tirar o projeto da negociação, ou se prosseguir? Não, eu prefiro que o projeto seja concluído e depois a gente faz a análise, acho melhor. Esse projeto está desde 2017, então, entendo aí os argumentos do deputado do Márcio Pacheco, se for o caso, eu farei o contato com a Fazenda para, se for o caso, para fazer um outro tipo de encaminhamento, mas prefiro concluir o projeto. Presidente, parece que o deputado é o municipal. Senhor presidente, 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 senhor presidente, senhor presidente, ouviu? Senhor presidente, o senhor está me ouvindo, senhor presidente? Estou ouvindo, deputado. É que eu queria, então, concluir meu voto, pode ser, senhor presidente? Exatamente, ouvindo, vamos dar o voto. Então, senhor presidente, eu vou votar acatando, acatando, parcialmente o parecer da CCJ, mas com subemenda, em vez de ser transitado e julgado, julgado em segunda instância, para deixar uma posição marcada para o futuro, senhor presidente. Perfeito, Eduardo. Favorável com medo. É que só queria esclarecer aos deputados, os outros deputados, que o projeto ainda está em primeira discussão. Então, vai vir e voltar em segunda discussão, vai abrir discurso, vai abrir debate e vai abrir para receber novas emendas também. Então, todo mundo vai ter oportunidade de aperfeiçoar e aprimorar o projeto. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Sim, senhor presidente, para a comissão de orçamento. O meu voto é favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos, votação em votação, o substitutivo. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncie. Incluído na... Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo... Presidente, eu sou contra... Presidente, eu quero deixar claro que eu sou contra, está certo, a alteração que foi vindo pela CCJ. Eu vou contra. Está certo. Incluído na ordem do dia, em tramitação ordinária e em discussão única. Projeto de resolução número 495-2021, de autoria do deputado Marcelo Seudino, que concede medalha Tiradentes ao senhor Adamo Melo Ferreira, segundo sargento da Polícia Militar. Dependendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Deputado, para colher o parecer das normas internas, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Acolhido, parecido. Em discussão. Em discussão. No evento, quem queira discutir. Encerrada a discussão. Tem votação. Os senhores que aprovam, a Anêcia, como estão, aprovado. Vai à promulgação. Vai à promulgação. Senhor presidente, abstenção da bancada do PSOL, por favor. Registrada a abstenção da bancada do PSOL. Abstenção, presidente. Deputado Valdeque Carneiro, abstenção. Valdeque Carneiro, também abstenção, bancada do PSOL. Passamos ao expediente final. São expedientes... Presidente, me permita só fazer aquela observação que eu pedi no início... Não, não, deputado. Rapidamente. Pedi aí, aproveitar a presença do deputado Rodrigo Amorim, que preside a Comissão de Servidores Públicos, e a presença do deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Primeiro dizer ao deputado Rodrigo Amorim, que é com muita felicidade que eu estou integrando essa comissão, ainda que na condição de suplente. é que nós estamos sendo procurados, deputado Rodrigo Amorim, por inúmeros... inúmeros candidatos que formaram aí a Comissão dos Excedentes do Corpo de Bombeiro, em relação aos concursos de 2012, 2014 e 2015. E agora, recentemente, há um parecer da PGE, que é aquela discussão antiga sobre a suspensão da validade do concurso, e há um chamamento de 300 vagas pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros. E esses profissionais foram aprovados no concurso, estão, segundo eles, numa lista de uma espécie de banco de reserva. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência se nós poderíamos fazer uma reunião, a Vossa Excelência e os demais membros da Comissão de Servidores Públicos, para receber esses profissionais e para tentar fazer algum tipo de articulação com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, porque há uma notícia que, nesse momento, o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros não iria aproveitar esses profissionais já aprovados, estão aí, né, numa lista de reserva, preferindo fazer a contratação dos temporários. Então, acho que vale a pena uma conversa com eles, né, e pedir à Vossa Excelência para intermediar essa reunião. Eu gostaria de estar presente também, vendo a possibilidade do deputado Márcio Pacheco estar conosco para tentarmos entender e, quem sabe, solucionar esse problema que se arrasta desde 2012. Obrigada, presidente. Sr. Presidente, posso fazer coisa rápida? Eu só ofendia a gentileza para passar a presidência para a deputada Marta Rocha, que são os três inscritos, deputado Luiz Paulo, Guilherme Amarco E. Valdeck. Eu tenho a gentileza para a nossa hora de assumir a presidência e conduzir com a palavra o deputado Rodrigo Mourinho. Muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. Deputado Rodrigo Mourinho. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde, presidente. Deputada Marta Rocha, em primeiro lugar, aproveitar a presença dos deputados aqui ainda, quero dizer e fazer um agradecimento também ao deputado Serafine, que a comissão, o deputado Luiz Martins, a comissão ganhou muito vigor a comissão dos servidores com a atuação de todos os deputados ali. Claro que são temas relevantes, mas a gente acaba esbarrando numa fronteira muito tênue. Por exemplo, amanhã a gente está na pauta da comissão de servidores a aprovação de um grupo de trabalho de uma matéria que, V. Exª, por razão natural, pela sua história, por toda a sua trajetória, inclusive como maior autoridade da Polícia Civil durante um período no nosso governo, no nosso Estado, nós vamos aprovar a criação de um grupo de trabalho para discutir a temática dos servidores públicos policiais. Porque é importante lembrarmos que, embora tenhamos comissões temáticas na casa, V. Exª preside a comissão de saúde. também há servidores, obviamente, da saúde. Então, são temas que acabam sendo transversais, eles se misturam em algum momento, mas é importante pelo menos iniciar a discussão no que diz respeito especificamente à questão do servidor público. V. Exª sabe, e eu tenho dito em todos os lugares, V. Exª, deputado Luiz Paulo, são entusiastas e ativistas da questão dos concursos públicos. A lei de minha autoria, que foi aprovada em 2019, contou não só com a relatoria, mas com o voto de vossas excelências. Houve uma mudança depois de muita ação dessa casa, de muito discurso nosso, deputado Luiz Paulo. Houve uma mudança e aqui fica o meu reconhecimento ao procurador-geral, Dr. Bruno, que mudou o entendimento da PGE e hoje faz com que tenha um mar de esperança, uma tábua de salvação para esses concursos. Estamos agindo em relação à CEAP, a outros concursos da segurança pública, e em especial a esse do Corpo de Bombeiros, que aproveitando a fala de vossa excelência, eu peço permissão à vossa excelência para amanhã incluir na pauta essa solicitação, esse encaminhamento de vossa excelência para que na próxima semana já façamos uma audiência pública com a presença do Corpo de Bombeiros, que aliás tem outras questões a nos explicar, deputada Marta Rocha. A questão do concurso público que se avizinha, a forma de escolha da empresa que fará o concurso público, tivemos problemas drásticos no Rio de Janeiro por conta da Polícia Militar, de uma escolha mal feita, de uma empresa duvidosa, então nós temos um equipamento no Estado para a realização de concursos públicos, que é o CEPERJ, então há muito que se falar da carreira do Corpo de Bombeiros, esse chamamento, os critérios para os novos bombeiros temporários e muitas outras questões que é papel nosso e a gente já vem desenvolvendo. E aproveito, dialogando agora diretamente com vossa excelência, que também é uma pauta sua a questão da idade do concurso da CFSD 2014. A gente avançou em relação ao concurso de história numa reunião que tive, numa audiência que tive na PGE essa semana e aproveitei o ensejo para incluir na pauta de discussão uma luta sua, deputada Marta Rocha, que é a questão daqueles que ficaram de fora por conta da idade, foi fruto de uma discussão nossa, de um acordo no Colégio de Líderes e eu também vejo, renova minhas esperanças por conta dessa nova interlocução com a PGE. Então, acho que a gente vai ter notícias boas pela frente, ressaltar não só o seu trabalho como deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck e outros deputados que têm atuado muito em prol dos concursos públicos. A gente está conseguindo algumas vitórias e outras se aproximam também. Muito obrigado. Amanhã eu vou colocar em pauta e dou a notícia logo na sequência, tá? Muito obrigada, deputado Rodrigo Amorim. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão plenária, dá-se início ao expediente final, primeiro agadu inscrito é o deputado Luiz Paulo, em seguida seria Valdeck Carneiro, é isso? E o terceiro, teria mais alguém? Deputado Eglomar, é a vossa excelência? Perfeito, perfeito. Obrigada. Então, deputado Luiz Paulo, vossa excelência tem dez minutos para a sua manifestação. senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhores deputados presentes, deputada Marta Rocha, eu, há alguns dias, para não dizer, há mais de um mês, que tenho procurado, que tenho procurado, ler tudo o que sai sobre o regime de recuperação fiscal, já fiz diversas reuniões, já consultei diversos especialistas, E hoje, trago aqui uma conclusão. O artigo, o artigo 21, o artigo 21 da Lei Complementar 178, de 13 de janeiro de 2021, diz o seguinte, o Estado, com regime de recuperação fiscal vigente, em 31 de agosto de 2020, poderá pedir nova adesão ao regime, nos termos da Lei Complementar 159, de 19 de maio de 2017, e suas alterações, se o pedido for protocolado, até o último dia útil, do quarto mês subsequente, ao da publicação desta Lei Complementar. De que lei complementar? da 178, de 13 de janeiro de 2021. Por via de consequência, se eu contar quatro meses após o mês de publicação de janeiro, eu concluo, deputada Marta Rocha, que o Estado do Rio de Janeiro tem que pedir adesão ao novo regime de recuperação fiscal até 31 de maio de 2021. Isto é, daqui aproximadamente 13 dias. Essa é a primeira conclusão. Então, nós temos que pedir adesão, quer dizer, o Estado ao novo regime até 31 de maio de 2021. mas também lendo o artigo 50, o artigo 50 do decreto regulamentador do governo federal 10.681 de 2021, diz o seguinte, o Estado, com regime de recuperação fiscal, que se encontrava vigente em 31 de 8 de 20, abro parênteses, é o nosso caso, e que estiver vigente na data de publicação deste decreto, que foi do mês passado, obedecerá as regras estabelecidas no decreto 9.109 de 2017. Então, esse artigo 50 está dizendo que, enquanto a gente não aderir em 31 de maio de 2021, nós estamos sob a esde do decreto 9.109 de 2017, que foi o decreto que regulamentou o regime de recuperação fiscal de 2017. E, para concluir esse tema, deputada Marta, O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, quando nos concedeu uma extensão de liminar para que nos mantivéssemos no regime de recuperação fiscal de 2017, o fez com o seguinte parecer. Ante o exposto, defira o pedido de extensão da liminar formulado pelo Estado do Rio de Janeiro, até que o novo regime de recuperação fiscal instituído pela Lei Complementar 178 de 2021, seja regulamentada. A Lei Complementar 178 de 2021 foi regulamentada, já foi regulamentada. E, no artigo 21, diz que nós podemos aderir ao novo regime até 31 de maio de 2021. Então, concluo também que a decisão do ministro Dias Toffoli foi dizer que, realmente, que, realmente, nós estamos no antigo regime, até 31 de maio de 2021. E estou chamando atenção porque, se esse pedido de nova adesão não ocorrer, nós não estaremos mais em nenhum regime. e, por via de consequência, teremos que começar a pagar o serviço da dívida. Que a última simulação que vi, ainda, da Secretaria de Fazenda pretérita, dizia que, se não aderíssemos ao regime, até 2023 estaríamos pagando 63 bilhões de reais, que é, em três anos, isto é, 21, 22 e 23, mais que o orçamento do Estado de um ano que está na ordem de 60 bilhões de reais. Então, resolvi, lá, esse final de dia de hoje, deputada Marta Rocha, chamar atenção porque havia muita dúvida sobre essas questões e o próprio Poder Executivo nunca esclareceu. Então, unindo todas essas peças, e volto a dizer, através de leituras, consultas, conversas, etc., e posse de documentos, chegamos a essa conclusão que nos parece bastante clara. Até 31 de maio de 2021, tem que se pedir nova adesão ao regime de recuperação fiscal. e quem tem que fazê-lo é o chefe do Executivo. Deputado Luton, permite 30 segundos? Pois não? Eu queria dar uma sugestão à Vossa Excelência. Se a Vossa Excelência pudesse programar, eu sei que a nossa Comissão de Tributação tem uma agenda bem organizada e temos trabalhado muito, mas se a gente pudesse ter uma sessão da Comissão de Tributação, o deputado Marta Rocha que é membro também, para a gente debater juntos e discutirmos juntos a nova legislação que disciplina no regime de recuperação fiscal. Acho que seria muito útil para todos nós. Vossa Excelência poderia nos liderar, nós temos uma legislação nova com várias outras regulamentações, enfim, dispositivos. Acho que seria muito útil para nós, queria deixar essa sugestão para Vossa Excelência. Deputado Luton. Sugestão acatada, deputado Valdeck. Basta a deputada Marta Rocha concordar que já teremos três votos. Eu vou pedir para a Secretaria da Comissão de Tributação colocar isso na pauta de quinta-feira, que a gente vai promover a audiência pública amanhã, a gente vai fazer sobre a emenda constitucional do André Siliano, para a gente tentar aprovar a marcação dessa audiência e poderíamos, caso vocês e senhoras e excelências concordem, também convidar o novo secretário de fazenda, porque é um tema que é pertinente a ele. Pode ser assim? Perfeito. Eu queria exatamente na linha do deputado Valdeck, Vossa Excelência fez uma explanação muito perfeita e quero lhe confessar que já estava preocupada, fiquei mais preocupada, porque acho que a gente tem que fazer um alerta que estamos em contagem regressiva. Hoje é dia 18 de maio, dia 31 de maio é numa segunda-feira, então estamos a 15 dias desse termo final, então precisamos, acho muito pertinente ouvir o novo secretário de fazenda e acho também pertinente que a Assembleia Legislativa na próxima semana, na sua fala, sobretudo como presidente da comissão de tributação, alertar o governo da necessidade de cumprir esse prazo, porque continuo entendendo que a questão do regime de recuperação fiscal ainda não está resolvida, então alertar desse prazo será também muito importante. Obrigada, deputado, com certeza já aprovamos aqui e vamos receber o novo secretário que temos boas expectativas sobre o que possa ser feito. Obrigado, deputada Marta Rocha, encerrei então a minha fala de hoje. Obrigada. Próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro, vossa excelência tem 10 minutos. Era Eliomar Coelho. Então me perdoe, deputado Eliomar Coelho. Por favor, eu não sei porque é que me esquece tanto. Não esqueço não, deputado, o senhor mora muito tempo no meu coração. Eu indaguei aqui que eu não consegui anotar quando o presidente do exercício falou. Mil desculpas, vossa excelência. Só por causa disso terá 12 minutos para a sua manifestação. Sempre lembrando aqui o número 12. Eu vou usar metade e deixar outra metade para o nobre companheiro Valdeque se estender mais na sua intervenção. Nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos desta audiência pública da sessão de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores da casa, funcionários, aqueles que nos assistem pela TV, aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, por exemplo, daqui a pouco, tem a posse da nova diretoria dos docentes da UENF. E, como a UENF é uma universidade que está sofrendo um processo de asfixia, como também a nossa querida UERJ e a nossa queridíssima UESO, que as pessoas se esquecem. Então, eu acho, eu vou falar um pouco o que significa a UENF, por exemplo, naquela área do estado do Rio de Janeiro, denominada, por exemplo, Norte Fluminense. Quer dizer, para o Norte Fluminense, alargando-se a sua extensão até um pouco mais. Quer dizer, é uma universidade que foi criada com a finalidade de existir naquela região exatamente as condições de um desenvolvimento maior, mais positivo, um desenvolvimento de grandeza tal, que tivesse exatamente na alavancagem disto tudo exatamente o conhecimento. Conhecimento este é construído, elaborado e distribuído pela Universidade Fluminense. Então, é isso. Quer dizer, uma preocupação com o desenvolvimento do interior, até para que não chegue na cidade do Rio de Janeiro levas de trabalhadores em busca de uma ocupação por inexistir no interior em função de não existir também desenvolvimento do interior. Então, eu acho que é muito importante olhar um pouco o que acontece nesse desenvolvimento, porque as desigualdades que nós falamos tanto de desigualdades, as desigualdades no estado do Rio de Janeiro acontecem de uma forma que deva fazer todo do ser pensante ter preocupações, porque a forma como o governo age é no sentido de ampliar as desigualdades e não no sentido de fazer com que elas deixem de existir. Nós temos a desigualdade da cidade do Rio de Janeiro em relação às outras 91 cidades, é um negócio abissal. nós temos as desigualdades no interior da região metropolitana, isso daí realmente é assustador e nós temos as desigualdades cada vez se consolidando mais em termos do estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, é claro que a criação, a instalação de uma universidade na região norte fluminense, quer dizer, ela é por demais necessária para a alavancagem do desenvolvimento da região e, inclusive, de forma a alargar o território desta reunião como beneficiário exatamente. Importância fundamental para as gerações, a juventude, a juventude às vezes ela não tem a condição de estudar na capital, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro. Então, como existe a universidade próxima ou na sua cidade, isso aí facilita e, inclusive, é um estímulo até para esta nova geração começar a se interessar pela universidade, pelo conhecimento inclusive com o compromisso de colocar tudo aquilo que foi obtido como conhecimento na universidade ser colocado à disposição do desenvolvimento da região onde ele mora, onde ele reside. Ou seja, então, isso daí eu acho que é uma coisa que a gente também deva trabalhar um pouco, quer dizer, voltar para que as nossas instituições universitárias não sejam tratadas como vem sendo tratadas e que passe a ter um olhar totalmente diferente e um olhar de compromisso do real significado para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aliás, esse negócio de regime de recuperação fiscal, a gente tem que saber para quê? Para quem? Se vir a quem? Porque, é claro, esse é um regime de recuperação fiscal onde admite-se que devem existir cortes nos orçamentos previstos para o funcionamento das nossas instituições universitárias, o ERG, o ENF, o ESO, é um negócio que está na contramão de tudo aquilo que, pelo menos, é dito e desdito exatamente pelas pessoas responsáveis pela elaboração desse regime de recuperação fiscal. A gente deve ter muito cuidado, deve estar atento, porque, na medida que o regime de recuperação fiscal significa sair fazendo fundamentado na austeridade ou no austericismo, índio, como a gente já viu em outros exemplos aí, então, isso daí realmente não é o que nós desejamos. Então, eu gostaria de fazer essas considerações e concluir, presidente, exatamente a minha intervenção no dia de hoje. Muito obrigado. agradecendo ao deputado Edilmar Coelho, o próximo vador inscrito é o deputado Valdeque Arnego. Deputada Marta Rocha, deputados e deputadas aqui presentes no plenário virtual da LERJ, cidadãs e cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV LERJ, nossos colegas servidores de servidora de parlamento, imprensa. Deputada Marta Rocha, hoje o meu pronunciamento será baseado em saudade, tristeza e memória. Eu quero aqui fazer em primeiro lugar uma referência a uma perda que nós tivemos na rede municipal de educação de Niterói no início deste mês, no dia 9 de maio, quando descansou de seu combate a professora Margarete Maria Martins da rede municipal de Niterói, professora e depois, eu diria, um dos principais, se não o principal expoente da política. Quer ver o meu? Quer levar o meu? Não, não vou levar o seu. Hã? Não vou levar o seu. Porque aqui eu termo. Por favor, fecha seu som, obrigada. Como eu dizia, professora Margarete Maria Martins da rede municipal de educação de Niterói, professora com trajetória respeitada e que se tornou um dos principais expoentes da política de promoção do livro e da leitura e de formação de leitores no âmbito da rede municipal e da cidade de Niterói. Margarete Martins desenvolveu ações importantíssimas em salas de leitura de escolas municipais, sobretudo na escola municipal sítio do IP e depois ela mesma se envolveu e foi uma importante colaboradora que tive no projeto que criamos em 2005 da rede de bibliotecas populares municipais da cidade de Niterói, que conta hoje com algumas unidades, uma delas passou a ser dirigida pela própria professora Margarete na comunidade da Vila Ipiranga, que a deputada Marta Rocha conhece ali na área do Fonseca. Margarete foi uma das coordenadoras de toda a rede, integrou a coordenação colegiada da rede por um bom período e foi professora do Núcleo Avançado de Educação Infantil da Vila Ipiranga, foi dirigente sindical, uma das mais importantes de sua geração, liderando o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Niterói, e depois de sua lamentável perda, eu e o vereador Jonathan Anjos do PDT de Niterói nos associamos e formalizamos um pedido ao prefeito Axel Grael que possa dar o nome da professora Margarete Maria Martins ao Núcleo Avançado de Educação Infantil da Vila Ipiranga, ao NAE Vila Ipiranga, que não tem uma patrona, não tem um patrono, que na Vila Ipiranga a Margarete trabalhou por vários anos, seja na própria escola, seja dirigindo a Biblioteca Popular Municipal da Vila Ipiranga, cujo nome é Agnaldo Macedo. Então, eu queria fazer esse registro de memória, um agradecimento à trajetória, à contribuição, à força, à dignidade, à ética, ao profissionalismo, à firmeza, com que a professora Margarete Maria Martins se conduziu em todas as dimensões da sua trajetória profissional e de vida. Ao mesmo tempo, deputada Marta Rocha, a nossa excelência deve ter tomado conhecimento, nós perdemos no dia 15 de maio agora, data do meu aniversário, inclusive, um companheiro que estava ao meu lado desde o ano 2003, que eu conheci, deputada Marta Rocha, quando ainda concluí o ensino médio. Quando ainda concluí o ensino médio, ele se aproximou do nosso então nascente projeto de disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Niterói e, desde então, sempre estivemos muito próximos. Eu tive três mandatos de vereador à Câmara Municipal de Niterói, fui secretário de Educação daquela cidade em duas oportunidades, sendo que, na segunda vez, acumulei também a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Bruno Gonçalves Ribeiro, um advogado militante convertido para a área da educação, área que ele abraçou e se dedicou de maneira apaixonada. Primeiro, como meu chefe de gabinete na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, no início do governo Rodrigo Neves, do primeiro governo Rodrigo Neves. Em seguida, ele mesmo assumiu uma função gerencial na estrutura da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia como subsecretário da área de Administração, Orçamento e Finanças. E depois, o prefeito Rodrigo Neves, em reconhecimento à sua dedicação, à sua capacidade, à sua lealdade, em março de 2016, o designou para presidir a Fundação Municipal de Educação de Niterói, que ele comandou por quatro anos até março de 2020. o Bruno foi um dos principais agentes, um dos principais pilares da política de expansão da Rede Municipal de Educação de Niterói. Como a deputada Marta Rocha sabe, em oito anos, o prefeito Rodrigo Neves implementou no âmbito da Rede Municipal de Educação de Niterói 24 novas unidades escolares, escolas construídas do zero, escolas municipalizadas oriundas da rede estadual ou escolas que foram desapropriadas e encampadas pela Prefeitura de Niterói que eram oriundas da rede particular. E o Bruno foi um dos pilares dessa agenda e dessa política que participou intensamente desse trabalho. Infelizmente, contraiu o Covid, acabou tendo o seu quadro agravado e aos 35 anos faria 36 no próximo mês de setembro, não resistiu no último dia 15 de maio e eu tenho dito que ele morreu no dia do meu aniversário para que ficássemos unidos para sempre. É uma tristeza muito grande no coração de muita gente, muitos amigos da rede de Niterói, da Câmara Municipal, da OAB onde ele coordenou a comissão OAB vai à escola na subseção da OAB de Niterói e no domingo dia do seu sepultamento eu conversei também com o prefeito Axel Grael e, enfim, dei a ideia que o prefeito acolheu e vai anunciar ele mesmo no momento certo que no futuro já que há um projeto de expansão da rede municipal de educação de Niterói numa região, numa localidade conhecida como Rio Dades, Rio Dades ali no Fonseca onde o Bruno era oriundo, nascido, criado e ele mesmo Bruno Ribeiro como presidente da fundação liderou e lutou muito pela desapropriação de uma área abandonada na realidade, uma grande área abandonada para que ali pudesse se tornar uma escola municipal, quando esse projeto for levado a termo, provavelmente essa escola com a anuência e a decisão do prefeito Axel Grael levará o nome de Bruno Ribeiro. Portanto, fica aqui o meu depoimento, um sentimento de saudade, mas também, deputada Marta Rocha, de indignação, porque as vidas do Bruno, da Margarete e de centenas de milhares de outros irmãos e irmãs nossas no Brasil poderiam ter sido poupadas se, desde o início, o governo federal tivesse enfrentado e encarado a pandemia como era de se esperar, como algo muito grave, como algo que colocava em risco a vida de nossos co-irmãos e co-irmãs, mas, no entanto, o que a gente assistiu foi o contrário disso. O presidente da República ele mesmo fez pouco caso da pandemia, sistematicamente rejeitou as orientações oriundas da ciência, negou a vacina e atrasou, por exemplo, no caso Pfizer, por vários meses, mais de cinco meses, pelo menos, a negociação entre o Brasil e o fabricante. Já poderíamos ter a Pfizer aqui no Brasil há muito tempo e muitas vidas teriam sido poupadas. Fez pouco caso das próprias mortes que não param de se acumular. Acho que foi vossa excelência que essa semana, acho que ontem, talvez, não sei se em comissão ou no plenário, fez menção de uma projeção absolutamente temerária e terrível de que a gente possa bater 700 mil mortos no Brasil enfim, ou seja, e nesse sentido a dor, a saudade, enfim, se misturam com esse sentimento de indignação e é preciso, deputada Marta Rocha, é preciso que em algum momento os verdadeiros responsáveis por essa quantidade absurda de mortes sejam julgados, sejam responsabilizados, porque isso não pode eu tenho dito o seguinte deputada Marta Rocha esse é um tema que não pode ser resolvido apenas com o resultado eleitoral, o resultado eleitoral não é suficiente qualquer que ele venha a ser, qualquer que seja a decisão do povo brasileiro, a decisão soberana do povo brasileiro no ano que vem e eu espero que seja no sentido de mudar esse estado de coisas, ainda assim isso não será suficiente para responsabilizar devidamente aqueles e aquelas que por ação ou omissão levaram esse estado de coisas, transformaram o Brasil na capital mundial da pandemia, lamentavelmente, portanto, eu faço aqui essa manifestação de saudade, de, enfim, consideração, de respeito, em memória à professora Margarete Maria Martins, minha querida parceira, amiga, e meu amigo de quase 20 anos, jovem, promissor, com uma trajetória já bem sucedida e com muita estrada ainda pela frente, tenho certeza que ele teria, Bruno Gonçalves Ribeiro e aí mando um beijo aqui à Lorena Pestana, professora também da Rede Municipal de Itaboraí, da Rede Municipal de Niterói, sua viúva, a sua menina Marta, uma menina de 9 anos, a Jovaninha, a Giovana, que perde seu pai, enfim, então não terá a possibilidade de completar sua infância, viver a sua adolescência, cumprir a sua trajetória na vida com a proteção, com o respeito, com o carinho, com o afeto de seu pai, meu querido amigo, Bruno Gonçalves Ribeiro, a quem empresto aqui uma sincera, porém singela, mas sincera, homenagem. Obrigado. Deputado Valdeque, apenas para contribuir, foi minha, sim, a fala que alertava que, segundo especialistas, se não mantido o distanciamento social, e os especialistas fazem essa fala após uma manifestação do presidente da república, dizendo que, usando, vou repetir aqui a frase, ainda existe gente que fica em casa, então, os especialistas insistiram de nos alertar com mais de ser uma previsão de que possamos alcançar até setembro os indicadores de 700 mil brasileiros que podem vir a óbito em razão da pandemia do coronavírus. Eu queria aproveitar esse momento final para dizer que eu sou filha de imigrantes portugueses, e os portugueses na cidade do Rio de Janeiro mantêm várias casas associativas, dentre elas a Casa de Trás dos Montes, na Tijuca, que é a região de origem da minha família. E hoje, com um susto muito grande, não há outra palavra para descrever isso, eu fiz um contato com o filho da nossa queridíssima Dona Maria Alice, que organizava os almoços da Casa de Trás dos Montes. E acabei por saber que o seu filho, além de perder a sua querida mãe e nossa querida amiga, essa família perdeu em 15 dias o pai, a mãe e um filho. então Orlando, que com certeza não está nos ouvindo, mas Orlando ficou não só sem a sua mãe, mas numa fração de 15 dias perdeu parte da sua família ficando praticamente sozinho. Então, eu acredito, sim, que num determinado momento, seja pelo caminho da lei ou seja, pela trajetória do divino, essas pessoas terão que prestar contas, né? Que não é natural se perder três pessoas em 15 dias, não é natural se perder um jovem de 35 anos, não é natural fazer apologia a um medicamento que não é exitoso, não é natural contribuir para a não vacinação, como também não é natural que o Ministério da Saúde, como está hoje nos jornais, tem em tempos de carência de recursos para empregar em leitos, em oxigênio, em vacinação, se faça uma opção por uma obra nas dependências do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, uma obra no valor de 30 milhões, até as paredes sabem que em tempos de pandemia temos que priorizar as ações da saúde, o que fez a Advocacia Geral da União cancelar uma licitação porque não se deu por satisfeito, porque entendeu que poderia haver transgressão havendo aí um direcionamento da licitação que foi colocada pelo Ministério da Saúde. Acho que esses dados fazem e obrigam de nós uma importante reflexão. Então, agradecendo a vossa excelência pelas palavras, agradecendo ao deputado Eleomar Coelho, me desculpando se o esqueci, mas o tenho no meu coração. Sentimos falta das suas festas juninas, deputado Eleomar Coelho. Festas essas que eram maravilhosas, não sei se o deputado Valdeck teve a oportunidade de frequentar alguma das maravilhosas festas juninas comandadas aí pelo deputado Eleomar Coelho e agradecendo também a presença da deputada Franciane Mota, e a todos aqueles que nos acompanham aqui pela TV Alerja. Declare cerrado o expediente final. Boa tarde a todas e todos.